Alô, alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso NBBet junto a Sportsbet.io. Muito boa noite para você que está aqui com a gente, simbora, porque hoje o programa está recheado de atrações. Eu sou Otávio Augusto. Cadê Fernando Hugo, hein? Onde está Fernando Hugo? Ah, ele vai ser papai, gente. É isso mesmo. Filho dele, Lebron James Jr. Hugo, vai nascer hoje. Então, parabéns ao nosso Fernandão, parabéns à esposa dele, a toda a família do Fernandão Hugo. Está vindo aí mais um filhinho para ele e vai dar tudo certo aí, a esposa dele que entrou em trabalho de parto hoje, gente. Então, de surpresa, estamos aqui hoje no lugar do Fernandão Hugo, trazendo para vocês o nosso NBBet mais do que especial. Hoje, um jogaço. Você vai acompanhar aqui mesmo, nesse link, nessa transmissão, um jogaço. Unifacisa na sétima colocação, Minas Tênis Clube na terceira posição, já temos imagens direto aí da Arena Unifacisa. Em Campina Grande, Paraíba, a terra do São João mais bonito do mundo. Muito bem, eu já me apresentei, sou Otávio Augusto, hoje no lugar de Fernandão Hugo, um trio aqui diferente. Mas o nosso remanescente, nosso titular, dá a 10 e a faixa para ele, Fernando Pereira, está aqui conosco hoje. E Leonardo Sass primeiro. 10 e a faixa para Leonardo Sass, muito boa noite para você, Sassô. Sua expectativa é grande jogo, hein? Boa noite, Otávio. Boa noite para o Fernandão hoje com a gente aqui também. Um abraço para toda a galera que já está chegando aí no YouTube para mais um NBBet. Que grande jogo. E se repetir o que aconteceu no primeiro turno, grande confronto. Se repetir o que aconteceu no Super 8, semifinais... Sensacional, hein? Grande confronto. Vamos torcer que esse terceiro confronto entre Minas e Unifacisa, agora pela primeira vez em Campina Grande, seja tão equilibrado, seja tão bom ofensivamente, e são duas equipes que gostam muito desse jogo, a gente vai falar muito durante o nosso NBBet e durante a nossa transmissão, que seja um jogo assim. Porque tem tudo para a gente gostar bastante, para a galera que está em casa nos acompanhando gostar bastante, e os jogadores em quadra dá um espetáculo hoje. É isso aí, primeiro turno. Deu Minas lá em Minas Gerais. No Super 8, deu Unifacisa também em Minas Gerais. Na semifinal, Unifacisa que foi a final e perdeu para a equipe do Flamengo. Agora sim, Fernandão Pereira, direto de Bauru. Estava em Bauru hoje? Exato. Estava em Bauru. Será que está ligado o microfone de Fernandão? Está ligado, está ligado. Show de bola. Está ligado, está ligado. Aí sim. Vim aqui, depois de uma semana cheia de jogos, nos dois jogos lá do Bauru. E agora acompanhar aqui com vocês. Boa. O Bauru que está demais, hein? Vencendo o Flamengo, venceu ontem o Botafogo com recorde de bolas de três do Bright. O Thornton também jogando muita bola, né? Record aí da temporada para o Thornton. Entrou para o clube dos 40. Bauru que é terra de basquetebol e terra dele. Fernandão dos Greens. É bauruense dos Greens, não? Espero que hoje dê os Greens também, né? A gente tem boas apostas para hoje. Preparou boas apostas, hein? Agora sim, está todo mundo ouvindo o Fernandão. É isso. Até a galera de casa está ouvindo ele também. É, o pessoal estava meio mudo aqui, sem falar, né? É isso. Estava nervoso. Errei e fui moleque, né? Já diria o poeta. Na brincadeira. Muito bem, gente. Essa é a terceira temporada do nosso NBBet. Lembrando a vocês que é a segunda junto à Sportsbet. E ou vamos dar green juntos aqui com o Denilson Show, nosso mestre. Ele que dá aulas e aulas na TV e também nos gramados, né? Driblando cinco turcos. Foram cinco? Na minha conta, acho que foram cinco, né? Cinco. Cinco turcos. Tá bom o que é mais açúcar, hein? E junto a galera do Aposta 10. Hoje representada aí pelo nosso Fernandão Pereira, tá? E no formato pré-jogo tem também aqui no intervalo o nosso NBBet e no pós-jogo. E reforçando mais uma vez, gente, o jogo acontece aqui mesmo. Eu mesmo vou narrar pra vocês Unifacisa e Minas Tênis Clube. Então não saiam daqui com a gente, beleza? Bora então pras estatísticas. Vamos aí entender, estudar esse jogo pra embasar nossas apostas. Mas o Fernandão já tá preparando aí. Eu sei que ele prepara cada coisa. Veio bem. Ele vem bem, né? Já falamos fora do ar aqui. Ele vem bem. Ele vem o caminho inteiro de Bauru pra cá pensando no que ele vai apostar. E é bastante tempo. É bastante tempo. É bastante tempo. Ele que é torcedor do Bauru e do Noroeste, não é mesmo? Vamos então pra tabela. Vamos saber como que tá a situação das duas equipes no campeonato. NBB caixa 23-24. Depois do jogo das estrelas, né? O primeiro jogo aí da Unifacisa, depois do All-Star Game, que é muito melhor que o da NBA. A gente tá vendo aí a classificação do NBB 23-24, né? O time do Minas, na terceira colocação, praticamente empatado com o R10 Score Vasco da Gama. Empatado. Não praticamente. Empatado. No fator desempate, o Minas venceu o R10 Score Vasco da Gama. Então tá na terceira posição aí no campeonato. Acabou se distanciando um pouco do Flamengo e do SESI Franca, que estão aí nas primeiras colocações brigando aí pela liderança do campeonato, né? A Unifacisa veio muito bem pra essa temporada. Uma das sensações, se não a maior sensação do campeonato até então. Já chegou a brigar lá no G4. Hoje briga por uma vaguinha melhor. Dentro do G8, a Unifacisa deve ficar, né, Sassô? A gente até analisa a classificação, né? Começando com o Minas. Foi líder boa parte da competição. Foram 12 rodadas pro Minas, né? Mas o Flamengo e o Franca, num momento, mais do Flamengo, né? Perdeu pro Bauru recentemente, venceu o Minas ontem, mas tem feito uma temporada fantástica. Conseguiu. O Minas vive um momento de oscilação com 4 derrotas nos últimos 5 jogos, mas ainda é um time muito forte, né? Dá pra gente dividir até agora e o Bauru tá querendo entrar nesse meio aí também em fazer um top 5 melhores times do NBB. Mas, por enquanto, dá pra gente definir até o Vasco esse top 4 muito bem. A Unifacisa praticamente garantida, né, nesse top 8, porque tem 3 vitórias a mais do que o Corinthians. Verdade, o Corinthians tem 2 jogos a menos. Pode conseguir chegar mais perto da equipe de Campina Grande, mas muito perto de conseguir garantir esse top 8, que o ajuda bastante na primeira rodada dos plufs. Vai ter a vantagem do mando de quadra, a gente lembra, não tem mais o bye, o descanso na primeira semana, na primeira rodada, não tem mais isso. Então vai ter primeiro contra décimo sexto, segundo contra décimo quinto, formato olímpico normal. Quem sabe zebras acontecendo, a gente sempre fica de olho nisso também. Eu gosto. Que é sempre muito legal de acontecer também. Mas o top 8, eu acho que a Unifacisa já tá muito perto de garantir essa sua vaga também. É, lembrando que a Fortaleza tá brigando aí por esse top 8, vem de vitória. São José também. Contra o Minas Tênis Clube, São José também, com uma vitória espetacular. No último segundo, o Chouriu, o venezuelano, meteu uma bola do outro lado da quadra. Impressionante, né? De muito longe. Não foi do outro lado da quadra, mas de muito longe o game winner, o mais bonito até agora da competição. Ou um dos mais. Exatamente. Contra o Cerrado, vitória por 71 a 69, com esse game winner, bola de 3 pontos do venezuelano, disputou a Copa do Mundo e tudo mais, e ele parecia que sabia que ia cair. Ele foi com uma convicção exacerbada, excelente, né? Pra um jogador de basquete, chutou e já saiu comemorando, né? E ele deu uma volta olímpica, foi lindo, foi lindo, foi lindo demais a vitória aí do São José Basquetebol. Vamos para os confrontos individuais. Daqui a pouco a bola sobe pra Unifacisa em Minas Tênis Clube. E essa tela que a gente vai chamar agora, dos confrontos individuais, eu vou passar a bola pro nosso Fernandão Pereira falar pra gente, porque eu sei que ele já preparou uma aposta muito bacana, né? Pra confrontos individuais. Hoje destacamos o Antônio, o Antônio que sofreu com muitas lesões nessa temporada, uma torção, um tornozelo muito forte, que o deixou de fora de 13 partidas, mas que vem mostrando aquele Antônio da temporada passada, jogador de maior evolução, nos últimos três jogos, com uma média de 12.3, tá muito bem no campeonato de novo o Antônio, tá voltando a fazer parte do quinteto inicial dessa equipe da Unifacisa, né? E aí a gente vê as médias dele no primeiro quarto, né? E também no último quarto. Então o Antônio sendo um jogador muito importante do começo até o final da partida. Do outro lado, o Barale, que embaralhou geral lá no Jogo das Estrelas, ganhou o torneio de habilidades do Jogo das Estrelas, pênalti, né? O torneio pênalti de habilidades, tá com média de 18 pontos nas últimas três partidas, aí as médias dele tanto no início quanto no último quarto, e também costuma ser o armador titular dessa equipe do Minas Tênis Clube. Muito interessante, Fernando, primeiro que a gente tá falando de um ala pivô, de um posição número quatro, né? O Antônio é um cara alto, um cara versátil, bate bola, enfrenta a marcação de grandalhões, enfrenta a marcação dos pequenos, não tá nem aí. E o Barale, aquele cara chutador, armador, pensador de jogo também. Mas você preparou hoje uma aposta com outros caras, que também são artilheiros natos, não? Sim, eu e o Sassos estávamos conversando aqui antes do... antes aqui nas coxias, né? E nós preparamos uma aqui de mais de 27.5 pontos de Gaskin Trevor e Chuzito Gonzalez, né? Sensacional. É a soma dos dois no jogo, né? Então, mais de 27.5 pontos aí. Na soma deles eu achei bastante interessante, né? Nós concordamos com isso. E tá pagando 1.88, é uma aposta muito boa e você ainda pode usar ainda o seu lucro turbinado, né? Então ela sobe ali um pouquinho, essa aposta vai pra 1.93, 1.95 aí, se você utilizar o lucro turbinado do Sportsbet.io. Torcer então pro Gaskins e pro Chuzito Gonzalez fazerem bons jogos, né? O Gaskins que tá com média de 13.2 na competição, o Chuzito de 14.9. No último jogo o Chuzito não foi bem. Na derrota contra o Fortaleza fez apenas 4 pontos de 13 tentados. E esse é um ponto. E ele vai vir querendo mostrar serviço, né? E foi um cara que apareceu muito bem nos jogos anteriores também contra a Onifacisa. O Gaskins a gente sempre sabe que em qualquer momento ele pode explodir por uma pontuação muito alta. Ele é impressionante. Teve jogo de 34 pontos recentemente com 7 bolas do perímetro, então é um cara que é muito quente. Eu gostei muito quando o Fernando me passou essa aposta e falou, eu disse, cara, tem potencial, porque são dois caras que gostam muito do arremesso do perímetro, são dois caras que num jogo como o de hoje, que os dois ataques tendem, e a gente vai falar muito sobre isso até durante esse NBBet, tendem a ser muito produtivos na partida, os dois jogadores aparecerem muito bem, eu acho que essa é a grande questão. O Baralho ser um armador mais na excepção da palavra, armar para os companheiros, a mesma coisa o Corvalan e com o Chuzito e o Gaskin sendo mais os pontuadores hoje do jogo. Então, acho que tem um potencial legal aí nessa aposta também. Show de bola. E é novidade nessa temporada, né, Fernanda? Então, daí ou os confrontos individuais, né, duelos entre os jogadores e também a somatória dos jogadores, né? Exato, isso daí é... Bem legal. É, para os jogos aqui do NBBet, nós temos mais opções, assim, de apostas, então é sempre bom ficar ligado nos jogos aqui com transmissão e também com o NBBet, que abrem mais opções de aposta, são testes aí e com o tempo vai ter em todos os jogos aí. Show de bola. Fala, falando em bolas de três, né, o Sassu levantou aqui a bola de três, a gente vai matar ela lá dentro da cesta. Vamos ver os aproveitamentos em lances livres e bolas de três, até porque o lance livre, gente, como diria o poeta também, faz a diferença, né? Aí, na última partida, contra o Pinheiros, a Unifacisa converteu 21 lances livres de 28 tentados, um aproveitamento muito bom da equipe da Unifacisa. Contra o Paulistano, o Minas foi muito a linha de lances livres. No entanto, o volume de bolas de três e os acertos em bolas de três do Minas Tênis Clube foram irreconhecíveis, Sassu, porque o Minas é o time, um dos times que mais mata bolas de três na competição, o segundo time que mais mata bolas de três na competição. A Unifacisa vem logo atrás, é a terceira equipe que mais mata bolas de três, com 10,58, o Minas, vou trazer para vocês aqui o dado, só preciso achar, né, claramente. E de lances livres? 10,69, né? A gente está falando de dois times top 3 em bolas de três pontos nessa temporada, e dois times top 5 que mais acertam lances livres. Então, são duas equipes que vão muito a linha do lance livre, são duas equipes que arremessam muito do perímetro. É uma característica, principalmente da Unifacisa. A Unifacisa é o time que mais arrisca bolas de três pontos. Eu sempre gosto de falar que o jogo da Unifacisa depende muito de como está o perímetro no dia, como está o aproveitamento. Se o time começa acertando muitas bolas de três pontos, podem ter certeza que vai vir para um volume, para um arsenal ofensivo de bolas de três gigantesco. É um time que vive e morre do perímetro. Vive e morre nessas bolas de três pontos. O Minas, ele utiliza muito também essa bola de três pontos. A gente está falando do top 3 nesse NBB até agora, de bolas de três pontos. Então, são dois times que gostam muito disso, e nos lances livres também, com alta taxa de acerto também, de aproveitamento, mas times que gostam muito de ir para a linha do lance livre. São dois dos melhores ataques da competição. Outro ponto que a gente coloca aqui, top 5, ambas as equipes. O segundo melhor o Minas, o quarto melhor a Unifacisa. Então, são dois ataques muito potentes que utilizam a bola de três pontos e os lances livres como algo principal do seu jogo. Show de bola. Então, passados os aproveitamentos nos lances livres e bolas de três, vamos ver outra tela que a gente gosta muito de embasar nossas apostas, que é a pontuação no primeiro quarto. A equipe da Unifacisa com um volume menor nos primeiros quartos, nas últimas partidas, aí para vocês a média de 17,6 dúzia. O Minas Tênis Clube costuma começar mais forte as partidas, vencendo essa média de pontuação nesse duelo que a gente está fazendo aqui, colocando e propondo para vocês Unifacisa em Minas Tênis Clube. Também daria uma boa aposta, né, Fernando, no primeiro quarto, poder de repente pensar no over nessas duas equipes, pensando como são ataques muito proveitosos, como disse o Leonardo Sassos, ataques que vão muito bem na competição. Pensar aí, talvez, numa aposta de over, né? Sim, uma aposta de over, um Minas aí para vencer o primeiro quarto também parece ser algo interessante, né? São apostas boas, assim, eu fui em outra aqui, né, que é para o jogo todo, então daqui a pouco a gente já vai falar. Gosto. Gosto também, hein, gosto também. A gente vai trazer daqui a pouquinho, então, as apostas do nosso Fernandão Pereira, dos Greens, né? É isso, dos Greens. É sempre importante, né? Eu sei que talvez, acho que ele não gosta dessa cor verde, não sei porquê, acho que ele... É, não é a minha predileta, né? Não é a sua predileta. Por mais que seja bauruense no basquete, não é das suas favoritas, né? Muito bem. Vamos, então, dar uma olhada nos números gerais. Eu adoro essa tela aí, os números gerais, as estatísticas gerais das duas equipes. Estamos falando aí de ataque, de defesa e tem uma informação interessante, porque as equipes vão muito parecidas no campeonato, só que a equipe do Minas Tênis Clube, a gente está vendo aí, ó, de ataque, essa de três pontos, né, média da temporada, como a gente disse. E aí... É o duelo de terceiro e segundo colocado, né? Mas essa tela aí, agora, exatamente do jeito que está, é perfeita para contextualizar tudo o que a gente falou. Sim, sim. Olha os números, são idênticos praticamente das duas equipes em bolas de três pontos e em lances livres. A gente está falando do quarto time que mais acerta lances livres, que é a Unifacisa, com 15.5, e o quinto que mais acerta o Minas, com 0.1 a menos. Nas bolas de três pontos, é o contrário. O segundo time que mais acerta é o Minas, 10.7, e com 0.1 a menos na terceira colocação, a Unifacisa. Então, essa tela esclarece muito o que é a dependência da bola de três pontos para o Minas e para a Unifacisa, e dos lances livres também. É impressionante, né? Nas estatísticas gerais, a gente está vendo aí, estatísticas gerais, né? A gente tem a equipe do Minas com uma defesa mais forte, que é a da Unifacisa, né, tomando menos pontos. É a quarta melhor defesa. Isso aí está ao contrário, né? A décima sexta é a que menos toma, né? A décima sexta é a que menos toma. No histórico geral, no retrospecto geral das duas equipes, no NBB, tá, gente? No NBB, nove vitórias para o Minas Tênis Clube e três para a Unifacisa, né? A última vitória do Minas foi justamente no primeiro turno do NBB Caixa 23-24, a última vitória da Unifacisa nas semifinais aí da Copa Super 8. 1x1 o placar dessa temporada. 1x1. No NBB, 1x0 para o Minas, no Super 8, 1x0 para a Unifacisa. É isso. A última vitória da Unifacisa no NBB foi na temporada passada, justamente no segundo turno, em casa e contra a equipe do Minas Tênis Clube. Das estatísticas gerais, a equipe da Unifacisa só ganha nos lances livres e nas bolas recuperadas. De resto, só da Minas Tênis Clube. E nos erros. Nos erros também. A equipe da Unifacisa erra menos que o Minas. E eu vou levantar um ponto aqui que é importante para a gente pensar nessa partida hoje também, antes do Fernandão soltar mais uma apostinha que eu sei que ele vai vir com uma boa. Mas que ponto é esse? É de interrogação? Não, é um... De exclamação? Não, é de exclamação, eu diria. Boa, boa. Que é a questão do mando de quadra. O mando de quadra a favor da Unifacisa é um dos grandes pontos da temporada até agora. São só duas derrotas. Foram duas derrotas na sequência que teve a equipe da Unifacisa. Principalmente depois do Super 8. Foram as duas derrotas depois do Super 8. Estavam um pouco cansados depois da maratona de jogos que fez a equipe de Campina Grande até chegar à final do Super 8. Então, algo até que a gente pode colocar com umas, entre aspas, desculpa para essas duas derrotas da Unifacisa em casa. De resto, 12 vitórias em 14 jogos. É um time com muita força dentro dos seus domínios. Então, se a gente for botar ainda no equilíbrio que já tem esse jogo, um fator que pode pesar para a Unifacisa é a questão do mando de quadra. Total, né? A Arena Unifacisa pega fogo. A torcida é apaixonada. Mais de 1.200, né? Espectadores cabem ali na Arena Unifacisa. E apertadinha. 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 É uma labomboneira de Campina Grande. É isso. Labomboneira de Campina Grande. Muito bem. Agora eu vou passar a bola para o nosso Fernandão dos Greens Pereira. Fernandão, como que a galera, primeiro, entra na Sportsbet.io e acha aí esse confronto que a gente vai destacar hoje, a Unifacisa e Minas Tênis Clube? É fácil, né? É fácil. É só acessar o site da Sportsbet.io e ir em basquete ali. Você pode ir na parte ali no Pesquisar e encontrar ali o Unifacisa ou ir na parte do basquete, colocar próximos jogos ali, países, desculpa, países e colocar no Brasil ali. Argélia não, né? Não, Argélia não. Nem Argentina, né? Taipé chinesa, não? Eu já apostei nisso, hein? Já? Meu Deus do céu. E aí você encontra o jogo da Unifacisa e o Minas Tênis Clube, é só abrir ali e tem todas as informações. Aqui, para quem quiser apostar no vencedor, por exemplo, da partida, tem um pequeno favoritismo aqui para o Minas Tênis Clube, né? É, a cotação mudou bastante de ontem para hoje. O Minas era mais favorito. Eu até esperei um pouquinho aqui para me definir, mas agora está bem equilibrado mesmo. Acho que está bem justo a cotação para vencedor, né? Ah, tá, mas é complicado essa aposta aqui, viu? Olha... Se eu fosse você, eu não entrava não nessa aqui. Olha, essa é muito dura. Eu vou te falar que eu diminuía ainda mais, aumentaria a odd do Minas, hein? Colocaria para mais... 1,85. Eu daria 1,86 para cada, 1,90 para cada. É quase 50-50, né? Exatamente, é muito equilibrado. E com o fator casa que você disse. Eu acho que esse é o grande ponto que equilibra ainda mais. Muito bem. Aqui as apostas que o Fernandão fez, né, Fernando? Quer explicar para a gente? É. Vamos lá. A segunda foi a do Gaskin Trevor e do Chuzito Gonzalez, né? Que nós já passamos. E a primeira ali são para ambos os times marcarem mais de 77,5 pontos. Legal, hein? Tem sido algo comum para os últimos jogos das equipes. E eu acho que tem bastante valor aí. Então aqui, se os dois times passarem de 77, tem que fazer no mínimo 78 cada um. A aposta é ganha, incluindo aqui a prorrogação também. Boa. A gente tem essa também, né? Se for para a prorrogação... Jogo total. Eu gostei muito dessa aí. Muito legal, né? A gente tem a segunda melhor campanha no ataque do Minas, com 86 pontos de média por partida. E a Unifacisa 83,58. Quase 84. Quarto melhor ataque. Quarto melhor ataque. Dois top 4. Isso. E dois times que nos dois jogos anteriores passaram dos 78 pontos, né? Foi 85,82 no primeiro para o Minas e 90,86 no Super 8 para a Unifacisa. Então passaram e sobraram, né? Passaram com tranquilidade. Eu gosto bastante. Os números, obviamente, os números... Nos empurram a querer acreditar que vai dar certo. Com essa ódio, né? Sim. 1,93. Tá excelente essa ódio. Gosto. Muito boa. Tá aí, então, ó. Se você quiser vir com a gente, as duas apostas preparadas pelo Fernandão do Aposta 10, que é especialista em apostas... Olha, cobrou, hein? Cobrei. Cobrei. Cobrei porque eu sei porque o cara é bom. Cobrou green. Eu sei porque o cara é bom, entendeu? É isso. Daqui três minutinhos a bola sobe. Então, pra esse grande jogo, aí as apostas, aí a sportsbet.io. E é o seguinte, gente. Hoje tem o craque dela partida. É isso mesmo. Hoje tem o craque da partida, Sportsbet.io. Eu já tô aqui com o troféu do craque da partida. Um lindo troféu, inclusive, com a marca do Comitê Brasileiro de Clubes, do CBC. A gente tá aqui com o troféuzão bacana do craque da partida. E você escolhe, tá, gente? Você escolhe o craque da partida, Sportsbet.io, tá? A gente vai abrir a votação a partir do quarto período. E lá você escolhe, então, quem merece levar esse troféuzão pra casa. Bonito, hein, Dima? Vou deixar aqui com o Fernandão, hein, Fernandão? Vai ser o responsável por hoje aí do troféu. É a cobrança, é a cobrança. Eu tô achando que o Fernandão hoje vai dar show, hein? Se sair com os greens. Esperamos, sem pressão. Eu não gosto de pressão, não. É isso. Não, sem pressão. Sem pressão. Com pressão. Com pressão. Com pressão. Com pressão, é isso. Com pressão. Com pressão. Com pressão, ó. Muito bem. Ó, o Jack tá ali. Eu me confundo sempre. O Jack tá ali em cima, ó. Já tá preparando ali pra bola subir. Daqui a pouco tem Unifacisa e Minas Tênis Clube. A gente vai voltar no intervalo aqui no nosso NBBT, hein, gente? Então não saiam daí, não. A gente vai ter o jogo aqui mesmo. A partir de agora, a gente vai se despedir aqui do nosso Fernandão. Fernandão, vai assistir o jogo aqui com a gente no nosso estúdio. Daqui a pouco ele volta pra trazer mais uma aposta no intervalo? Acho que no intervalo vamos ter mais uma aposta. Então daqui a pouco a gente tem esse jogaço e já dá pra compartilhar com todo mundo, né? Exatamente. A galera já pode deixar o like pra gente, que é importantíssimo. Comentar pra quem tá torcendo, de onde tá assistindo e tudo mais. Já fazer aquele aquecimento pro jogo. Bola subindo 7,5. Boa. Então temos aqueles 20 minutos pra gente fazer todo o nosso pré tradicional. Já estamos muito acostumados com isso. Eu e tu, Otávio. E vamos nessa no intervalo. A galera fica aqui com a gente no intervalo, que a gente vai fazer mais uma aposta. E no final do jogo. Daí repercutir, né? O que aconteceu? Se acertamos, se erramos. De preferência com os greens do Fernandão. Com certeza, né? Eu tô acostumado com o pré desde lá dos 5 anos, né? No pré, lembra? Começou cedo. Começou no NBBT. É o seguinte, ó. Então bora compartilhar com todo mundo essa grande transmissão. Vai subir daqui a pouquinho a bola pra Unifacisa e Minas Tênis Clube. Você não perde nenhum detalhe aqui comigo, Otávio Augusto. Com o nosso Léo Sassio. Com o Fernandão Pereira. Hoje aqui nas apostas, tá? E você participando, deixando aquele alô, né? Ó, o pessoal já tá aqui mandando aquele salve, viu? O Nicolas Ferreira, o Marcelo, o Javier Corvalan aqui com a gente. Obrigado, viu, gente? Valeu mesmo aí pela participação. Então simbora, hein? Vai começar Unifacisa e Minas Tênis Clube direto da Paraíba, de Campina Grande, da terra do maior São João do mundo. Simbora? Vamos lá. Muito bem, já estamos com imagens direto da Arena Unifacisa em Campina Grande, na Paraíba. A segunda cidade mais populosa do estado da Paraíba, que hoje recebe esse jogaço. Duelo da Unifacisa na sétima colocação, com 31 jogos, 19 vitórias e 12 derrotas. Enfrentando o terceiro colocado, o Minas Storm Tênis Clube. Aí, jogo válido pela vigésima primeira rodada do NBB Caixa. Segundo turno do NBB Caixa 2023-2024. A gente já tem aí as equipes no trabalho de aquecimento. O time do Minas no lado direito da sua tela, com seu uniforme todo azul, detalhes em branco. A Unifacisa no lado esquerdo, com seu uniforme branco, detalhes em azul, cinza e também um pouquinho de laranja. E já temos um bom público na Arena Unifacisa, que vai receber esse jogaço. Um confronto importante na parte de cima da tabela. O primeiro jogo da Unifacisa, depois do jogo das estrelas, faz um segundo turno bom, mas não excelente. Vem de vitória na última partida contra o Pinheiros. Do outro lado, o Minas Tênis Clube, que já foi líder por 12 rodadas da competição, faz um ótimo campeonato, mas não vive um bom momento. Nos últimos cinco jogos, quatro derrotas. Vem, inclusive, de derrota contra a equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Quer voltar a trilhar o caminho, o bom caminho que trilhava o time da Tempestade Mineira. Desse cara aí, ó, do Tchuzito Gonzales. Que temporada faz o argentino Tchuzito Gonzales? Muito bem, eu sou o Otávio Augusto. Ao meu lado, para comentar esse jogo, estamos com ele, Leonardo Sassu. Aqui desde o início do nosso NBBete. Sassu, a gente já vê aí uma atmosfera vibrante na Paraíba, do jeito que a gente já esperava, né? E, como você disse, o mando de quadra é muito importante para essa partida. Boa noite para você, Sassu. Boa noite, Otávio, para ti e para toda a galera chegando com a gente. Agora, para o nosso jogo, um grande confronto, né? Esse não é o Leonardo Sassu. Saiu na hora, mas esse não é o Leonardo Sassu. Esse é o Gustavo Carneiro. A gente vai passar a bola para ele, daqui a pouco o Sassu fala. Ele apareceu aí, o Gustavão Carneiro, hoje repórter lá, direto de Campina Grande. Muito boa noite para você, Gustavo. 11 de março, grande vitória em cima do Pinheiros, fora de casa, mais de 30 pontos de diferença. Enquanto que essa semana, o Minas perdeu, né? Para o Fortaleza foram 10 pontos de diferença. Mesmo assim, a equipe do Minas está na frente, na tabela de classificação. Tem o melhor aproveitamento. Fez 29 jogos, enquanto o Torno de Passos fez 31. Então, assim, com certeza, hoje vai ser daqueles jogos detalhes, deve fazer a diferença. Agora, lembrando que na partida em BH, o Minas venceu por três pontinhos, foi 85 a 82. Então, hoje, a arena vai tremer. Inclusive, já está cheio. O pessoal ainda está chegando aqui para a arena em Campina Grande. Daqui a pouquinho, eu vou trazer as opiniões dos treinadores. O Léo, pelo Minas, e também o César de Débio, da Unifacisa, para trazer também as escalações. Volto com vocês. Valeu, Gustavão. Está aí, portanto, o nosso repórter para hoje, Gustavo Carneiro. Esse aí é o Mr. Clutch. É, o André Góes. Foi campeão do Jogo das Estrelas. Teve o seu time campeão no Jogo das Estrelas. Já está com o olhar ali compenetrado para a bola subir daqui a pouco para esse jogaço. Esse é o Trevor Gaskins, campeão do torneio de três pontos. A gente tem o representante, o campeão do torneio de três pontos, enfrentando o campeão do torneio de habilidades, o Franco Barrales. Sassô? A gente tem o campeão do torneio de três pontos, temos o campeão do torneio de habilidades e temos o capitão do time do campeão do Jogo das Estrelas. Então tem de tudo dentro desse confronto hoje. Confronto muito especial. A gente está falando de dois times que estão na parte de cima da tabela. O terceiro lugar, Minas, contra o sétimo lugar, Unifacisa. Um confronto que já, nessa temporada, aconteceu duas vezes. A primeira vez, no primeiro turno, na Arena UNI-BH. Vitória do Minas por 85 a 82. Num último quarto fantástico do Vezaro. O Vezaro fez 13 pontos só no último quarto. Quatro bolas de três pontos no total para ele. Vitória do Minas no finalzinho. E no Super 8, também em Minas Gerais, Vitória da Unifacisa por 91 a 86. Com um jogaço do Corvalan e do Antônio. Os dois somaram 34 pontos, 17 para cada um deles. Então tem tudo para ser um grande confronto, porque são dois ataques muito fortes. O Minas, o segundo melhor do NBB. E a Unifacisa, o quarto melhor. Nesse ginásio que pulsa, ainda mais em jogos desse nível, desse tamanho. Tem tudo para ser um jogo realmente fantástico, Otávio. Muito bem. O mestre de cerimônias já está agitando a galera. Arrochando a galera. Na Arena Unifacisa, em Campina Grande. O pessoal ainda continua no trabalho de aquecimento. Agora se perfilando devagarzinho ali para a execução do hino nacional brasileiro. A gente tem a Unifacisa, de 12 anos de história dentro do nosso basquetebol. É o quinto NBB da sensação Unifacisa. Representante do Nordeste brasileiro. Enfrentando o tradicionalíssimo Minas Tênis Clube. A tempestade mineira de 87 anos de basquetebol. E de muita história no esporte nacional. Campeão da Copa Super 8 em 2021-2022. Campeão sul-americano de clubes em 2007. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro em Campina Grande. O Globo da Copa Super 8 em 2021. Que é o nome da Copa Super 8 e visite. Campeão da Copa Super 9 em 2021 e vai cada Trane bro寮 mikä de plantas. Eco Assi O qual é o nome da Copa Super 7 em 2022? Campeão da Copa Super 8 em 2010. Lindos detalhes para você da Arena Unifacisa. Os jogadores se cumprimentando, a bola vai subir para esse grande confronto. Jogo válido pela vigésima primeira rodada desse NBB Caixa. Vamos dar uma olhada nos jogos de hoje? Muito bem. A gente tem aí imagens direto. Vamos primeiro na classificação do NBB Caixa 23-24, liderado neste momento pelo Flamengo. Com 30 jogos, 25 vitórias, 5 derrotas. O SESI Franca logo atrás com 29 jogos, 24 vitórias e 5 derrotas também. Pode encostar no Flamengo a equipe do SESI Franca. O Minas Tênis Clube está na terceira colocação com um baita aproveitamento de 75,9. No entanto, o R10 Score Vasco da Gama logo atrás de olho nessa terceira posição do Minas Tênis Clube. A Unifacisa lá na sétima colocação. Portanto, o duelo na parte de cima da tabela. A Unifacisa tem 31 jogos. É o time que mais jogou até agora atrás do Bauru Basquete com 19 vitórias e 12 derrotas. Aí o time do Jack de Campina Grande, o time da Unifacisa. Os times que estão dentro dos quadradinhos verdes, nesse momento, são os times classificados para os playoffs. Que vamos ter os playoffs com um chaveamento olímpico. Primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º e assim por diante. Jogadores já voltaram para o trabalho de aquecimento. Aí o César Guidetti recebendo destaque, nesse momento, das nossas câmeras. E a gente trazendo para vocês aqui as informações iniciais desse grande confronto da bola que vai subir para a Unifacisa e Minas Tênis Clube. A gente pode chamar o NBB nas redes sociais, né? Lá temos muitos conteúdos nas redes sociais do NBB Caixa. Então siga lá o NBB em todas elas, tá? Estamos no X, no antigo Twitter. Estamos também no Instagram, arroba NBB. No TikTok, NBB Oficial. E também no YouTube. Se você não segue a gente aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, se inscreva neste exato momento para não perder nenhuma transmissão. Então a gente traz aqui muitos jogos para vocês no nosso YouTube. Também vale a pena você dar uma curtida no NBB Basket Pass. Vou passar a bola de novo para o Gustavo Carneiro para conversar com os técnicos. Hoje é um hotel aqui com o Léo, técnico do Minas, Léo, hoje. Certamente já deve estar imaginando aquela partida, os detalhes, como foi o jogo lá em BH, né? Diferença de três pontos. Mas você está imaginando o confronto de hoje. Bom, boa noite a todos. Acho que primeiro a gente precisa resgatar um pouco a nossa identidade. A equipe perdeu um pouco da nossa característica, defesa forte, transição. Nesses últimos jogos a gente tem tido dificuldade em pontuar muito por isso. E precisamos resgatar. Tivemos conversas importantes. Sabemos a dificuldade que é jogar aqui ou em qualquer lugar contra o Pacisa. Uma equipe que vem mantendo sua base e está jogando em muito bom nível. Mas o que eu espero é uma concentração total e entrega dos jogadores para que a gente possa fazer um bom jogo e quem sabe surpreendê-los aqui. O time ainda tem seis partidas para terminar essa fase de classificação, mas não tem como pensar nas partidas que vêm ainda. Tem que pensar em jogar jogo. Não, não. É um jogo por vez. E nós estamos focados 100% em buscar a vitória aqui hoje. Beleza, obrigado, Léo. Boa sorte. César Guidetti está chegando aqui. Já vamos aproveitar o embalo. César, o time hoje terá um compromisso difícil, como sempre foi jogando contra o Minas. Vocês jogaram apenas no dia 11. E lá para cá, o que é que mudou e como é que você está observando a partida de hoje? Boa noite a todos. O time do Minas é um time fortíssimo. O time que nos últimos NBB sempre está disputando a ponta, como agora. É um time que vem de alguns resultados negativos, mas a gente não pode se iludir com isso porque é uma grande equipe. Então a gente está muito preparado nesse sentido, né? No aspecto mental. De entrar ligado, de entrar intenso, de entrar dependendo. Porque a gente sabe que é só dessa maneira que a gente tem alguma chance no jogo de hoje. O time ainda tem mais cinco outras partidas, mas é pensar em jogar jogo primeiro nesse aí, né? Ah, sim. Primeiro esse. Como você, na primeira pergunta, eu não terminei respondendo. Nós tivemos um bom tempo sem jogar, mas a preparação foi boa, né? Ao mesmo tempo que você não joga, você também aumenta o tempo de preparação. Então, de assistir vídeos, de treinar as defesas, as estratégias. Então, isso aí ajudou bastante e a gente vem em bom ritmo. Acredito que a gente consiga hoje também ir nessa sequência e a expectativa é que a gente suba nesses últimos jogos para chegar bem nos playoffs. Está bacana. Obrigado, viu, César? Eu volto com vocês aí. Obrigado, Gustavo Carneiro, conversando com os coaches, né? Com o Léo Costa, aí com o César Guidetti. Dois estrategistas, dois excelentes técnicos fazendo um baita trabalho com suas equipes neste finalzinho, né? De temporada regular. Daqui a pouco teremos os playoffs. Como destacou bem aí o Gustavo, né? Durante as entrevistas, são seis partidas para o Minas Tênis Clube finalizar a primeira fase da competição. A Unifacisa ainda tem cinco jogos. Isso até o final de abril. Vamos ter aí as conclusões, né? Dos colocados, dos posicionados para as finais do NBB Caixa 23-24. Baita calor lá na Arena Unifacisa, hein? Muita gente se abanando. E o jogo promete pegar fogo também. Ô, Sasso, o que você achou da entrevista aí, das entrevistas com os técnicos, né? O Léo comentando um pouco sobre esse momento não tão bom que vive o Minas Tênis Clube. E do outro lado, o César Guidetti falando, né? De qualquer maneira, mesmo não vivendo um momento bom, o time do Minas Tênis Clube precisa ser respeitado. Porque é um baita de um time, né? Começar com o Léo Costa primeiro. Porque ele foi muito claro, né? De ajustes e conversas que eles tiveram para a recuperação do time, né? São quatro derrotas dos últimos cinco jogos. É o pior momento do Minas na temporada. O Minas que começou tão forte, tão bem. Vem de derrota para o Fortaleza há dois dias atrás. Então é um confronto em que o Minas olha para essa derrota contra o Fortaleza. E vê esse primeiro jogo contra o Unifacisa como um ponto de partida para uma nova fase da equipe. E até o Léo Costa cita. Enfrentar o Unifacisa é muito complicado. Seja onde for, ainda mais em Campina Grande. Mas chegou um momento que o Minas não tem como escolher jogos. Não dá para escolher enfrentar, teoricamente, o time mais fraco para se recuperar. Tem que ser num jogo difícil. Num jogo de dois times que são muito próximos de nível técnico para tentar a recuperação. Porque o momento é ruim. É o pior momento do Minas na temporada até agora. E do outro lado, o SESC DETE falando o que é certo. É um jogo contra o Minas que é um adversário de peso para a Unifacisa. Que é um adversário que vai brigar pelas mesmas coisas que o time de Campina Grande no restante da competição. Que é, quem sabe, o título do NBB nessa temporada. Então prega total respeito. E são momentos diferentes das duas equipes. Embora a Unifacisa, nos dois últimos jogos, nos três últimos jogos, tenha vencido o Pinheiros tranquilamente no último. Perdeu para o Corinthians naquele game winner do Gabi Campos. E antes disso, vence o Pato em casa por 85-79. Mas num jogo muito duro. Em que o Pato estava muito perto do placar contra a equipe de Campina Grande. Então é o momento final da temporada. As últimas brigas por posicionamento. Por estabelecer a melhor posição possível. Então é o momento de todas as equipes entrarem nos seus melhores para chegar nos playoffs muito bem. Aí os torcedores e as torcedoras da Unifacisa. Pessoal se vendo no telão. Pode abrir o sorrisão, torcedor. Pode abrir o sorrisão, torcedora. Se vendo no telão, o momento da Unifacisa é muito bom. As equipes agora vão trocar os últimos detalhes. Vão finalizar ali os últimos papos. Antes da bola vir para jogo. Para esse confronto que promete, hein? Uma rivalidade recente do basquetebol nacional. A Unifacisa que tirou a equipe do Minas Tênis Clube da Copa Super 8. Conseguiu a vaga na cara, na coragem, até as finais da Copa Super 8. E a apresentação do time visitante, o time da Tempestade Mineira. A gente vai ver a introdução também da equipe da Unifacisa nesse momento. As luzes da Arena Unifacisa são apagadas. Uma luz azul. Agora pinta aí a quadra da Arena Unifacisa para a introdução, para a apresentação dos jogadores. Esse é o Trevor Gaskins. Uma baita temporada que faz o Panamenho. Assim como Facundo Corvalan, Matias Solanas, Antônio voltando à sua boa forma. E Guilherme Ubner, o pivôzão, chegando por último ali no quinteto inicial da Unifacisa. A gente vai conferir, vai confirmar para vocês os quintetos das duas equipes. Aí a reunião do time da Unifacisa, que tem Facundo Corvalan como armador, ele é o camisa 7. Trevor Gaskins joga como ala, armador, ele veste a 2. Na posição 3, como ala, Matias Solanas com a camisa 8. Dupla de pivôs tem o Antônio e o Guilherme Ubner, o quinteto inicial do técnico César Guidetti da Unifacisa. O Minas Tênis Clube tem Franco Barrali levando a bola, ele é o camisa 5. Dupla de alas, Tiozito Gonzalez com a 8 e o Danilo Fuzaro com a 9. Dupla de pivôs, grandalhona, com Rafa Mineiro vestindo a 12 e o Paranhos com a 24. Aí o trio de arbitragem para essa noite, um bom trabalho para Diego Chiconato. Hoje auxiliado de Cauã Santos e de Edgar Moreira dos Santos. O operador de Instante Replay fazendo um joinha para lembrar você, para deixar o like, like, like. O Hélder Dini Santana hoje operando o Instante Replay. Está aí, portanto, a apresentação das duas equipes, os quintetos iniciais de Unifacisa e de Minas Tênis Clube. É um jogo que promete e promete muito. Um confronto mais do que importante na parte de cima da tabela. Está acabando a primeira fase, a fase classificatória do NBB Caixa, temporada 23-24. É o jogo, o terceiro, entre essas duas equipes na temporada. No primeiro turno, deu Minas Tênis Clube, 85 a 82. No Super 8, na semifinal do Super 8, a vitória foi da Unifacisa. O primeiro desses três confrontos jogados diante da torcida da Unifacisa em Campina Grande, que vem arrochando no campeonato, que vem fazendo bonito demais e vem dando um espetáculo à parte dentro do NBB Caixa 23-24. Uma torcida mais do que apaixonada pelo basquetebol, o time do Jack de Campina Grande, que tem 12 anos, tem seis campeonatos paraibanos, campeão da segunda divisão do basquetebol nacional em 2019, da Liga Ouro. Essa cidade maravilhosa que é Campina Grande, com quase 420 mil habitantes. A segunda cidade mais populosa do estado da Paraíba, ficando atrás apenas da capital, João Pessoa. A bola vai subir. É um confronto mais do que especial na tela do YouTube oficial do NBB Caixa no YouTube, aqui no nosso canal. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Só passando a última estatística desse confronto até agora, os dois cestinhas das duas partidas para tanto Minas quanto a Unifacisa, foi o Tio Zito pelo lado do Minas, 19 pontos no primeiro jogo, 23 no segundo jogo entre as equipes. O segundo jogo que eu digo, que me refiro, é o do Super 8. E o Corvalan foi o cestinha nos dois jogos para a Unifacisa. Ou seja, temos um padrão nesse confronto nessa temporada. Corvalan se destacando pela equipe da Unifacisa, na lei do ex, né? Que ele jogava no Minas até a temporada retrasada. E o Tio Zito Gonçalves se destacando pela equipe do Minas. Então, temos um padrão de destaque. Será que repetirá no jogo de hoje? A gente vai ver nos próximos 40 minutos. É daqui a pouquinho que a bola sobe, gente. Está rolando um promo code mais do que especial da Sportsbet.io para vocês, hein? No seu depósito de R$ 25,00, colocando o código NBB, você ganha uma aposta grátis de R$ 15,00 dentro da FunFest Unfair, né? Divertida, rápida e justa. A Sportsbet.io, então, promo code rolando para vocês, NBB, tá? No seu depósito de R$ 25,00, independente se é o primeiro depósito ou não. Lembrando também que hoje tem o craque da partida. Você que escolhe quem vai ser o craque da partida. E está rolando uma promoção mais do que especial na loja NBB. Gente, a regata do Jogo das Estrelas. Tem uma surpresa aí nessa loja, a loja NBB, para celebrar o Jogo das Estrelas apenas essa semana, gente. Só essa semana você garante qualquer regata do evento por R$ 99,90. Ou seja, 50% de desconto para você aí nas lindas regatas do Jogo das Estrelas. E ainda tem mais, hein? Quem comprar uma regata ainda ganha de brinde um copo do evento. Então, está demais. Não perca essa oportunidade. O QR Code está aí na sua tela. Ou você acessa o site lojanbb.com.br e garanta já a sua regata. Bola ao alto! Começam as emoções para a Unifacisa. E Minas Tênis Clube. É a tempestade mineira enfrentando o Jack de Campina Grande. Primeira posse de bola dos donos da casa com o Trevor Gaskins. Acionando aí o Gui Ubner, o passe lá embaixo, sobe debaixo da cesta tranquilo. O Matias Solanas inaugurando o marcador com assistência do Guilherme Ubner. A Unifacisa ataca no lado esquerdo da sua tela com seu uniforme branco. Detalhes em cinza, azul e laranja. O Minas Tênis Clube vem atacar no lado direito da sua tela com seu uniforme 2. Azul com detalhes em branco. Esse é o Danilo Fusaro. Sobe para 2, não cai. Briga pelo rebote de ataque. O Paranhos. Aposta de bola fica com o Antônio. Ele bate bola pelo lado direito. Hesita na marcação forte e alta. Aí do Rafa Mineiro. Passe picado. Chega no Antônio. Vem para 3. Rebolou no ar e não caiu. Rebote do Paranhos. Trabalha com Franco Barralho. Já fica procurando a melhor opção. Aproveita e corta a luz do Paranhos. Se apresenta aqui o Tiozito Gonzalez. Bate bola o argentino. O veterano Tiozito. De novo com o Barralho. Pé de bola Tiozito. Passe chega no Fusaro. Tem passe extra para Rafa Mineiro. Está lá dentro. Os 3 primeiros pontos do Minas Tênis Clube. Chorada essa bola agora do Rafa Mineiro. 3 para o Minas. 2 para a Unifaciza. Antônio. Balança. Serve Facundo Corvalan. Passe chega no Matias Solanas. Para 3. A primeira de 3 da Unifaciza. 5 a 3. O jogo começa daquele estilo que a gente já previa. Com os dois times muito fortes do perímetro. É a característica principal dessas duas equipes. O chute de 3 pontos. Top 3. Ambas as equipes na competição. Fusaro servindo o Paranhos na cravada. Bela assistência do Danilo Fusaro. Ele que é lembrado constantemente pela seleção brasileira. Representando a seleção. O Danilo Fusaro na última janela. FIBA. A resposta para 2 do Guilherme Ubner. Está lá dentro. Pivozão Ubner. Anotando mais 2 pontos para a Unifaciza. Os dois primeiros pontos dele na partida. É lá e cá. Um começo de jogo eletrizante. Muito pontuado. 7 a 5. Paranhos recebe. Protege. Tem movimentação do Tiozito na cabeça do Garrafão. Ele se apresenta no perímetro. Bate bola. Muda de direção. Vem pelo meio. Bom bloqueio do Matias Solanas. Virou o jogo. Aí o Rafa Mineiro. Trabalha no poste baixo. Giro para fora. Sobe para 2. Não cai. Gastando os 24 segundos de posse de bola ofensiva. O Minas não aproveita para pontuar. Aí o Gaskins. Vem para 3. Trevor Gaskins. Ice. Ice Trevor. Ice Trevor Gaskins. Ele gosta. Ele gosta muito. E ele está quente. Campeão do torneio de 3 pontos. Está muito quente. O Panamengo norte-americano. No Gaskins. Sobe para Anjos para mais 2 pontos para o Minas Tênis Clube. Com bela assistência do Franco Barrali. Leva pela esquerda o Matias Solanas. Pé de bola. Ubner. Passa e chega para ele. De novo na tabela com o Solanas. Hesita. Corte e rente a linha de fundo. Sobe no floater. Desequilibrado. E toma falta. Falta no Solanas. O Tiozito argumenta. Não foi nada. Não passou nada. Com o Solanas. Mas a arbitragem marcou ali a falta. Vamos ver de novo. A tentativa do argentino do Matias Solanas. O toque com a mão esquerda do Tiozito Gonçalves que desequilibra. Qualquer toque no ar desequilibra o jogador adversário. Teve esse toque com a mão esquerda do Tiozito Gonçalves no Solanas. Solanas que já fez dos 10 pontos da infância. Já tem 5 no jogo. O argentino pode chegar ao seu 6º ponto. Acabou desperdiçando o primeiro lance livre. Você secou agora o Solanas em Sassu. É por isso que eu esperei e falei seu 6º ponto. Que pode chegar agora depois desse lance livre. Perfeito. Vamos ver agora então. O Solanas está lá dentro. Está aí com seu 6º ponto. Certo. Certo. Perfeito. Leonardo Sassu. Posso já soltar ela? Ela? É o momento dela, Sassu? É o momento dela, né? A meta. Então vamos. Vamos com a meta de likes. Pode ir lá, Sassu. Vamos lá. Quase 800 pessoas com a gente. 800 aparelhos conectados aqui com a gente. Legal. Primeiro tempo, vamos dizer, 400 likes. Gosto. É muito ousado. Não, eu gosto. Bela o toco agora, hein? Da Unifacisa. Boa defesa, bom bloqueio. Gaskins olha para a cesta de 3. Trabalha aqui na esquerda com o Antônio. Hesita uma, duas vezes. Vem para arremesso de 2. Bela bola do Antônio, hein? É o Tonhão do Carbonara, como a galera gosta de chamar ele lá na Paraíba. Então vamos para 400 likes. Simbora, hein, gente? É isso. Todo mundo deixando o joinha, clicando no like aí para ajudar aqui e se inscrevendo no canal. Bola rápida do Minas. Não cai. Pega o próprio rebote o Paranhos. Trabalha atrás com o Danilo Fuzaro. Deixa com o Baralho. Olha para a cesta. Rafa Mineiro no aro. Não cai. Vem Facundo Corvalan. Na velocidade, o Hermano. Passe picado. Bela bola para o Guilherme Húbner. Hora do tempo, né? 15 a 7. Fica pedindo a falta ainda. O Guilherme Húbner pede um tempo. O Léo Costa, porque a Unifaciza já começou a arrochar logo no início. Sassu. Segunda assistência do Corvalan. Passe picado bonito demais para o Uber. Mais dois pontos para ele. Por enquanto, o Minas não tem defesa. Esse é o grande ponto. O Léo Costa deve estar muito pintado com isso. Vamos ouvir ele agora para ver o que tem para indicar. Porque o começo ofensivo da Unifaciza é muito bom. Fala Léo Costa. Vamos ouvir ele. A gente tem o campeão do controle. Se você é mais presente, ele vai meter. Tem que ter mais presença. Troca ele para a esquerda. Vamos lá. Se é um show na transição, tomou a bola do Rol. Show não tem Rol. Ou dobra ou fica com a entrada do grande. O Zico não quer o seu corte. O patrão do Danilo. Paranhas e macho você para três. Atenção. Vamos jogar uma transição. O Zico saída de indireta. Transição, cinco saída de indireta. Ei, quantas faltas nós fizemos lá? Era hora de pedir um tempo mesmo. E o Léo Costa, ajustando principalmente a parte ofensiva do time. Nem preocupado tanto com a parte defensiva. Falando muito da questão ofensiva do time. Já indicando a jogada para fazer agora, já nesse ataque. E ele cita as faltas. Agora nessa última fala dele. Quantas faltas a gente fez lá? Porque até agora o Minas fez uma falta só. E se o time não está defendendo bem, uma das formas para conseguir parar o time adversário é com faltas. Até estourar, até cometer a quarta falsa, que é possível. Pode fazer faltas para evitar cestas mais fáceis que o Anifacisa está tendo até agora. Porque não chegamos nem na metade do Otávio desse primeiro quarto. O Anifacisa já tem 15 pontos no jogo. É um desempenho ofensivo até agora de seis de sete nos arremessos de quadra para o time de campeonato grande. Pessoal dando show aqui no nosso chat. Simbora. Ó, Luiz Felipe Dantas falando aqui. Hoje eu sou facisa porque eu quero ver o meu Vasco na terceira colocação. Se hoje a Anifacisa ganhar, o Minas vai cair na tabela de classificação. Bem apontado aqui pelo Luiz. Valeu, Luiz. Estamos juntos. Ubner, Gaskins. De longe ele gosta de aprontar. Tem mismatch na marcação aí do Paranhos. A bola lá embaixo na ponte aérea. Gaskins conectando o Guilherme Ubner. Essa é a tomada de decisão certa. O Gaskins infiltra, traz dois na marcação, ponte aérea para o Guilherme Ubner fazer a sexta fácil. É isso. Aquela ponte aérea, né, São Paulo-Rio, uma ponte aérea pequenininha. Ponte aérea com bandejinha. Com bandejinha. Mas não deixa de ser uma ponte aérea. Foi na segurança o Ubner ali. E pelo passe do Gaskins. Eu sempre falo isso. A tomada de decisão mais simples. E foi o que o Gaskins fez. Infiltrou, tinha o mismatch. Infiltra e consegue lançar um passe tranquilo para uma cesta. Mais uma fácil. Mais uma cesta muito fácil que teve a equipe da Anifacisa. Gaskins, que tem a posse de bola e sendo empurrada por sua torcida com 10 pontos de vantagem no marcador. Um início avassalador da Facisa. Gaskins. Marcação é alta do Danilo Fuzaro. Bate bola de canhota. Aí o Panamengo. Gaskins tentando servir o Ubner. O passe não foi legal. Desce a quadra aqui o Franco Baralhe. Que habilidade tem o Franco Baralhe. Deixou um, dois para trás. A falta está marcada. O jogo seguiu, mas já não valia mais nada. Falta marcada embaixo. É posse de bola para o Minas Tênis Clube. E é brincadeira o que joga o Franco Baralhe. 400 likes. Vamos para essa meta. 209 neste momento. Todo mundo deixando o joinha para a gente bater os 400 nesse primeiro quarto. Vem Baralhe. Corta a luz do Rafa Mineiro. Passe de canhota. Passe extra. Chega na esquina. Vem bola de três. Não cai. A tentativa era do Renan Lenz. Entrou agora no jogo. Camisa 44. O grandalhão Renan Lenz. Ele que é gaúcho de Santo Ângelo. Tem 32 anos. O Renan Zão Lenz. Ele que jogou MCW pela Universidade de Utah. O Renan Lenz teve essa experiência nos Estados Unidos. Na formação dele no College. Universidade de Utah. Aqui no Brasil jogou em Araquara. São José, Pinheiros, Bauruco, Paulistano, São Paulo. Já está há três temporadas. Aí vestindo o azul do Minas Tênis Clube. Tem seis segundos para atacar o Minas. Danilo Fusaro sobe para dois. Chorou e caiu. Boa bola individual agora do Danilo Fusaro. 17 a 9. Esse é Facundo Corvalan. Chama ali a movimentação. Chama a jogada. Antônio vem para o corta-luz. O Biner se apresenta. Recebe para três. No aro. Não cai. O bote do Felipe Vezaro. Trabalha com o Fusaro. Na velocidade de canhota. Ele sobe. Falta marcada. Falta do Facundo Corvalan para cima do Danilo Fusaro. E tu estava falando do Renan Lenz, que jogou na Universidade de Utah. Ele jogou com o Delon Wright. Hoje jogador do Miami Heat. Já está com uma carreira já na NBA. Não chegou a pegar o Caio Kuzma. Caio Kuzma, ex-jogador do Los Angeles Lakers. Hoje no Ashton Issa. Chegou um pouquinho depois na Universidade de Utah também. Mas o Renan Lenz, dois anos na Universidade de Utah. Antes de voltar ao basquetebol brasileiro. E é uma baita oportunidade. Baita oportunidade. Lucas Seward, por exemplo. O Pipoca. Jogador do São Paulo. Também jogou o basquete universitário. Jogou na mesma conferência que jogou para o Colorado. Perfeito. Tem muitas universidades incríveis. Gigantes. O basquetebol universitário é levado muito a sério nos Estados Unidos. Então realmente é uma oportunidade de ouro. Outro cara que jogou no universitário foi o Gaskins. Como você disse. Ele é panameño porque ele tem naturalização panameña. Joga pela seleção do Panamá. Mas é nascido na Carolina do Sul. Em Colúmbia. Nos Estados Unidos. Ele jogou em Ole Miss. E na Louisiana Tech. Na NCAA. Duas universidades grandes também. Duas grandes da primeira divisão universitária. Que erro agora do... Voltando o quadro. Difícil ver. Voltou o quadro. Não pode. Uma vez que você está com a bola na quadra de ataque. Não pode voltar para a quadra de defesa. Erro. Aí não muito comum da gente se observar. Ainda mais não forçado. Foi um erro da equipe do Minas. Sem ninguém fazer uma marcação muito forte. Ele facilita manter o seu quinteto. Inicial na quadra. Vem Gaskins de longe. Para três. Senhoras e senhores. É o campeão do torneio de três pontos. Do Jogo das Estrelas 2024. Trevor Gaskins. Já é a segunda dele para três. Vamos ver a resposta do Franco Barral. Ale. Bela bola do argentino. Com direito a step back no lance. 20 a 13. Final de primeiro período. Mais uma de três. Chorou lá em cima. Parou. Não vale mais nada. Está marcada a falta. Falta no lance. Vem para três lances livres. O Gaskins. Três lances livres do Gaskins. E a gente vê nessas últimas duas postes de pau. Primeiro. Esse arremesso do Gaskins não tem como marcar. Não dá. Porque ele é praticamente no meio da quadra. Da zona do Curry, né? É. É da linha de quatro pontos. Da linha Curry, né? Que a gente pode botar aqui. Fazer uma comparação. Porque não tem como. Tem que marcar a quadra toda praticamente. Para não deixar esse arremesso de três pontos do Gaskins. É uma bola totalmente mérito do jogador ofensivo. E do outro lado. O Baralho. Num arremesso que ele gosta muito de fazer, né? Que é esse arremesso step back. Side step, né? Porque ele faz o passo para trás. Mas ao mesmo tempo que ele vai para o lado. Então ele é um cara que gosta muito desse arremesso. O argentino. Os primeiros três pontos dele no jogo. Aqui com a gente a nossa patinadora Leona Garkox. Está falando aqui pão de queijo na dieta do jacaré hoje. Que isso, ó. Chamando aqui na provocação a Leona. Glória Lima. Torcendo para a Unifacisa. Valeu aqui o Guto Tavares. Torcendo para o Minas. O Gustavo Pavão. Juarez Araújo. Juarez Araújo. Torcendo para a Unifacisa. O Caio. O Levi. Muita gente aqui participando. Mandando aquela mensagem bacana. Vamos ver a bola de três do Renan Leis. Falta. Falta. Vem para três lances livres o Renan. E quase que cai a bola dele. Seria uma bola importante. Uma jogada de quatro pontos, né? Mas de qualquer jeito vai ter essa bola de três. E a chegada do Antônio totalmente atrasado. Nesse lance falta claríssima. No Renan Leis que vai ter três lances livres para reduzir um pouco a desvantagem. Vem aí então o veterano Renan Leis. De dois metros e sete. É pequenininho o Renan Leis. Santos. Renan Santos Leis. Ele que está com média de 8,9 pontos por partida. Vem de quatro rebotes. Cabo de Tampson. Primeiro lance livre aí o Renan Leis. Uma ponto uma em assistências. Tem 10,5 em eficiência. Na bola de três está com 36% de aproveitamento. O Renan Leis. Os lances livres. 79% para ele. Aí o silenciador dele. Lance livre. O segundo está lá dentro. E a galera fazendo um barulho danado. Vaiando o Renan Leis. O Pedro aqui falando que o Vasco vai pular para a terceira colocação. Cyber Bronzil. Atila Magno. Também participando. Rose Heinen. Obrigado, Rose. Torcedora da União Corinthians. Está sempre com a gente, Rose. Sempre com a gente. Um abraço. Antônio. Chama para bailar o Renan Leis. Vem para dois Antônio. Bola média dele não cai. Rebote é do Minas Tênis Clube. Aplica a velocidade. Vem para o ataque o argentino Titi Cortez. Trabalha com o Gemerson. Pé de bola a Titi. Vira o jogo. Renan. Bola chega do outro lado com o Felipe Vezaro. Tenta o passe de novo no Cortez. Acabou sobrando para ele. Está longe da sexta com cinco segundos para atacar. Chama o corta-luz. Trabalha com o Gemerson. Titi Cortez vai ter que ir arremessar. Vai lá dentro o Titi. Falta marcada. Não. Estourou os 24. Estourou os 24 segundos. Boa defesa, portanto, da Unifacisa. E eu estou sentindo já no ar. Não sei se você está percebendo também isso. Otago, um clima de playoff já nesse jogo. Tem clima de playoff. É um clima já diferente, sabe? No ar, na atmosfera já diferente desse confronto. De alto nível. Duas das melhores equipes do NBB nessa temporada. É um jogo que tem uma atmosfera diferente. E a gente está falando de cinco, seis jogos que cada equipe ainda tem para disputar nessa temporada regular. Então, está chegando a reta final da temporada regular para chegar nos playoffs. E aí, ninguém de ninguém. Adorei essa expressão. Aí está marcada a falta no Facundo Corvalan. Temos a entrada do Rachel, do Nesbit e do André Góes. Muda agora o seu time e o técnico César Guidetti nesse finalzinho de primeiro período. Aí as entradas de três caras é importantíssimo. É que vem fazendo uma baita temporada os três que tiveram no jogo das estrelas. Na rotação da equipe do Anifascismo, o único jogador que não está disponível é o Gerson. O Gerson, o pivô da equipe, que está com o pimento de ligamento cruzado do joelho. Está fora do restante da temporada. Vamos ver a bola de três do Trevor Gaskins. Ele é impressionante. Abre os braços falando, ó, falei para você que eu ia anotar outra. É a terceira dele já na partida. A terceira do Gaskins. 26 a 15, 11 pontos de vantagem para a Unifascista. Não tomando conhecimento até agora do terceiro colocado, o Minas Tênis Clube. Vamos ver a resposta do Felipe Vezaro. Chuá para ele. Falou em bola de três, ele quer fazer parte da festa. É o líder de aproveitamento do NPP nessa temporada com 56,1% na bola do Perim. É incrível esse aproveitamento. Ele já teve 63% de aproveitamento, mas também, né, para aguentar o aproveitamento dele. Vamos ver aqui o André Góes no flúter. Que bela bola do André Góes. Uma flutuante, hein? Que jogo, Otávio. Que jogo. O momento ofensivo do Unifascista nesse primeiro quarto é incrível. 28 a 18. Uma pontuação altíssima para a Unifascista e para o jogo. Gerson recebe. Vem para a infiltração. Encarna a marcação do Nesbitt e tocaço do David Nesbitt. Completamente ogro. Ele disse para o Jamerson, cai fora do meu pântano. O David Nesbitt. Lei do Ex também. Jogou em 2020, 2021 na equipe do Minas. Jogou muito, hein? Jogou muita bola no Minas. Renan Leis. Que bolaça. Entrou com vontade o Renan Leis. 28 a 21. Sete pontos separam as duas equipes. Leva a bola o Mr. Clutch. O gelado André Góes. O grisalho André Góes. Ele tem muita habilidade. Vem o corta-luz do David Nesbitt. Vai pelo meio o André Góes. O André Góes. Que jogadaça dele. Mostra o book. Está em dia, hein? Está fibrado. O André Góes que recebe o contato e anota dois pontos mais Sassô. É incrível o aproveitamento que tem no jogo hoje a equipe da Unifacisa. Até agora é 8 de 9 nos arremessos de dois pontos. 8 de 9. Só errou um arremesso de dois pontos até agora na partida. A Unifacisa. Um aproveitamento realmente fantástico. E chegam os jogadores do banco, como o André Góes. E mantém o nível. Então, falando do Rachel, que foi titular até pouco tempo. Muda a formação bastante do César Guedetti. E mantém a qualidade dessa rotação no time que é muito forte. Podia gastar mais uma falta a Unifacisa. O André Góes espertamente agora. Faz a falta para deixar menos tempo para o ataque do Minas Tênis Clube. Tem 5 segundos agora para essa última posse de bola do primeiro período. 31 a 21. E o início de partida incrível do time mandante, do time da Unifacisa. Vamos ver a reposição aqui do Titi Cortez. Deve ser bola para o Felipe Vezaro. Sem movimento, o Vezaro. Chama aqui o Tio Zito. Vem para o arremesso para dois. Bela bola do Tio Zito Gonzalez. E aí a reposição rápida. Fica pedindo a posse de bola o Minas Tênis Clube. Mas já temos aí o final do primeiro período. E que belo, hein? E que lindo o primeiro período para vocês. Muito pontuado. O Unifacisa tem 31. O Minas Tênis Clube tem 22. A atmosfera é incrível na Arena Unifacisa. Lotada para receber esse grande confronto. E o jogo vai dando conta do recado. A expectativa era de um jogo pegado. O Sassone faz Cisa vem com uma boa vantagem aí de nove pontos para esse primeiro período, hein? Mas é um primeiro quarto que os dois ataques sobressairam totalmente as defesas, né? Até a gente vai ver os números. Sete de oito nas bolas de dois. Falei oito de nove, mas já tinha sido contado o arremesso do André Góes. Então, sete de oito. De qualquer jeito é um aproveitamento fantástico. De 87%. Nas bolas de três pontos, quatro de seis e três de cinco. É um aproveitamento fantástico desses dois times que a gente já citava no pré-jogo, no NBBET aqui. O quanto esses times são dependentes da bola de três pontos. O segundo time que mais acerta a bola de três pontos na competição é o Minas. Com o terceiro que mais acerta a Unifacisa. E dois times que tem aproveitamento muito alto também. Então, fazendo o trabalho, fazendo a movimentação de bolas, cinco assistências para cada um. Três erros do Minas, mas não há um número exacerbado de erros nesse primeiro quarto. Então, foi um ótimo primeiro período. O Minas, se continuar nesse ritmo, certamente não vai continuar, né? A gente tem que se alientar que vai diminuir um pouco esse ritmo de acerto de arremesso. Pode chegar a 124 pontos. Aí, numa multiplicação por quatro períodos aí. Que já seria um número histórico. Mas é um primeiro quarto que foi de altíssimo nível. Com as duas equipes ofensivamente se sobressaindo e sobressaindo bastante. E o Léo Costa falou em concentração para a equipe dele, para a equipe mineira, antes do jogo começar. Vai ter que melhorar bastante defensivamente. Porque a Unifacisa teve muita facilidade para pontuar. Tomou boas decisões no seu ataque. E conseguiu vencer por nove o Minas. Aí a gente está conferindo os melhores momentos deste primeiro período. 31, Unifacisa, 22. Minas, tênis clube com análise dele. Sabe muito de basquete, hein? Ele sabe de NB, ele sabe de basquete universitário, sabe de NBB, sabe de LBF. Cara, tem basquete. Leonardo Sassu está dentro, hein? Ó, a Pamela Cristina mandando aqui aquele abraço lá de Sorocaba. Ei, que terra bonita, hein, Pamela? Estamos juntos, hein? O Miguel Arcanjo também aqui trazendo para a gente as apostas. O pessoal curte aqui também trazer aquele palpite, hein? Tenho certeza que o nosso Fernandão do Aposta 10 está de olho aqui no comentário da galera das apostas, hein? Aí a bela bola da pênalti. Essa bola é sensacional, hein? Ô, pênalti, manda uma pra gente aqui pra mim, viu? Pode mandar, viu? Pode mandar. Essa aí é sensacional. Essa é incrível. Inclusive teve uma dessa do jogo das estrelas que estava maravilhosa. Vamos para o segundo, quarto. E esse grande jogo aqui para o Águia Guerreira, lá de Belém do Pará, para o Jonathan Douglas. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Meta de 400 likes, hein, Simbora? Bela virada de jogo, vem bola de 3 do Felipe Vezaro. Sabe o que mais me impressiona no arremesso do Vezaro? Nem a qualidade, o aproveitamento surreal. Mas ele pega e ele nem faz a mecânica para tirar do peito e ir lá em cima e fazer o arremesso. Ele já pega lá em cima e já lança. E já arremessa. Impressionante. Puxa, é um release muito rápido. O tempo que sai de reação, que sai das mãos dele. Uma sexta, é impressionante a velocidade. E que fase que vem o Vezaro nas bolas de 3. Que fase maravilhosa. Já a segunda bola de 3 pontos do Vezaro em duas tentativas. Se continuar assim, vai aumentar ainda mais esse 56% de aproveitamento. Está melhorando o aproveitamento que já é ótimo. O passe de costas vem David Nesbitt. Com uma assistência sensacional de Facundo Corvalan. Eu não quero falar nada agora. Mas eu vou falar. Aposta aquela de 78 pontos para cada time, no mínimo, está indo muito bem. Está indo bem, hein? Os dois times estão com ataques muito poderosos. Vamos ver o Tiozito. Para 3. E é outra aposta boa também, hein? Tiozito e Gaskin somados. 17 somados já para os dois. 5 do Tiozito, 12 do Trapp. Que que é isso? Mais uma bola tripla. E faz o sinal do amor. É o George Michael do NBB. É o André Góes para mais 3 pontos. É Laika. Que isso? Que jogo é esse? 6 de 8 do perímetro a me fazer. Só isso. 6 de 8. O aproveitamento fenomenal. Olha a bola para 2. Chorou. A bola do Tiozito não caiu, mas vem para 2. Lanças livres. Aí o Argentino. O Hermano. O Luciano Augustin Gonzalez. De novo para vocês a bola do Tiozito. A gente faz muitos jogos do NBB. A gente faz. Já fizemos em outras temporadas também. Sim. É um dos jogos de começo de partida mais quentes que eu já vi em arremesso no NBB. Que eu comentei o jogo. É incrível o que essas duas equipes estão fazendo de aproveitamento. Nesse primeiro quarto e agora mais 1 minuto e 24 segundos do segundo período. O bolso do brabo com a gente. É o seguinte, ó. Já que está pegando fogo esse primeiro tempo de jogo, né? Olha esse placar, gente. O placar altíssimo no primeiro tempo. É hora de você deixar o seu like. E hora de você se inscrever no canal. É isso. Combinação. Olha o passe largo, esticado, sobe na bandeja. 2 pontos mais para a Unifacisa. Aproveitando a velocidade do Facundo Corvalan. 39 a 29. Se inscrever, deixar o like. Participar aqui do nosso chat. E compartilhar com todo mundo também, né? É, e vamos para a meta. Agora eu já vou botar a meta do primeiro tempo inteiro. 500 likes, hein? 500 likes. Vamos para aqui, então. Olha o Felipe Vezaro para 3, criando espaço do seu arremesso. Dessa vez não cai a bola dele. Gaskins, do outro lado da quadra. Outra. Apontou e vem para 3. Chorou e não caiu. Que rebotaço do Rachel. Mas escapulhou dele. Passe esticado. Vem na bandeja. 2 pontos mais para o Minas Tennis Club. Com ele, Tio Cito Gonzalez. 39 a 31. Assistência do Felipe Vezaro. Um jogo impressionante no aspecto ofensivo. E o momento troca de bolas, hein? Difícil ver também o momento troca de bolas. Tem o momento voltando o quadro, que também é complicado, que a gente já viu hoje. Só falta o momento Rodoboy. Ah, mas eu sei. Até direto. Isso aí vai acontecer. Daqui a pouco já acontece. Esse não é raro. Isso acontece todo jogo. Às vezes tem o Rodoboy, às vezes tem o Rodocer. Sim. Às vezes tem o Rodogirl. A Rodogirl. A Rodograma. Essa eu ainda não vi. Não? Não. Eu também nunca vi, não. Mas vai que tem, né? Facundo Corvalan. Bela virada de jogo. Vem tiro de 3 no aro. Rebote ofensivo na conta do André Góes. Que belo rebote. Trabalha com Facundo Corvalan. Tem 10 segundos para atacar. A marcação é do Paranhos. Mismet. Vem com o Trevor Gaskins pelo meio. Na habilidade. Solta para 2. Gaskins e a falta. Jogadaça do Gaskins agora. Porque ele vai contra o Paranhos nesse 1 contra 1 agora. E ele dá um Eurostep. Sofre o contato e se mantém equilibrado para conseguir fazer a sexta também. Que jogo que o Gaskins está fazendo até agora. 14, podendo chegar a 15. E olha, faltam 7 minutos e meio para o intervalo ainda. Ele é nascido nos Estados Unidos. Joga pela seleção do Panamá. Mas a passada agora foi europeia. Do Trevor Crosby Gaskins. E ele é de Campina Grande, né? O coração está em Campina Grande. Ele chamou a galera. É, ele falou. É Paraíba. É Paraíba. É Paraíba. É isso. 14 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, 17 de eficiência para o Gaskins. Com menos de 13 minutos de jogo. Agora elogiamos demais. Agora elogiamos demais. Aí o Trevor Crosby Gaskins. Que bela jogada do Chuzito. Vai lá dentro. Solta o passe. Boa defesa. Down e facisa. A bola sobra com o Rachel. Vai levar a bola com a camisa 20. Trabalha pelo lado direito. Para o Gaskins. Marcação do Vezaro. Tem a opção do David Nesbitt. Ele prefere jogar no poste baixo. Com o André Góes. Bate bola. Buscando espaço. Sobe para 2. Góes. Que bela jogada. Aí fez o sinal, hein? Muito baixo. Como entrou bem o André Góes e fez o Tcholiro, né? É, o muito pequeno. Muito pequeno para o Cortez. Vamos ver a bola de 3 aqui. Não cai. Domingo as Tennis Club. Lembrei de mim. Maravilhoso. Aí o Gaskins. Solta a bola. Acabou recebendo a falta. Teve a andada. Teve a andada aí do Trevor Gaskins. Agora ele foi o Trevor Gaskins. Cadê o Trevor Gaskins? Ah, boa essa aí. Tem um potencial. Inteligente. Tem um potencial. Mas acho que não foi bem executada, né? E o momento Rodoboy agora sim para vocês, senhoras e senhores. Olha, aqui o Velocity Solutions está falando que o jogo está feio. Pelo amor de Deus, né? É Leonardo. Leonardo aqui falando com a gente. Obrigado, Leonardo. Felipe Silva. Guto Tavares. Também aqui o pessoal se provocando aqui. Rogério Almeida. Que jogão. O Juarez Araújo Gaskins é o maior de todos. Não em altura, mas está jogando muita bola o Gaskins. Felipe Silva. Matheus Neves. Acreditando na virada do Minas Tênis Clube. E Clayton. Aqui torcendo para a Unifaciza. Obrigado, gente. Pela participação. Simbora, hein? Está demais. Olha que bela jogada do Minas Tênis Clube. Com ele. Rafael Mineiro. Está no nome dele. Está no apelido dele. O nome é osso, né? Fica complicado. 43 a 33. André Góes na individual. Sobe na bandeja. Boa defesa do Danilo Fusaro. Que aplica a velocidade pelo lado direito. Se apresenta o Gemerson pedindo bola aqui no lado direito. Inferior da sua tela. Trabalha Franco Barrali. Na habilidade. Chama para bailar. Sai do corta-luz. Vira o jogo. Bela virada. Passada Gemerson para três. Com uma assistência genial do Franco Barrali. A bola tripla do Gemerson do Clube da Esquina. Vamos ver de novo. Da zona morta a bola de três do Gemerson. Que bola bonita. E que passe é do Barrali, né? Essa assistência genial não é nenhuma... Não é uma característica maior do que foi esse passe. Foi realmente genial. Virou com a mão esquerda para o outro lado. Encontra o Gemerson totalmente livre. Deu tempo aí de ele pensar para fazer o arremesso. Bolaça de três pontos do Minas. E que jogo movimentado. Que jogo bom, ofensivo que a gente está vendo até agora. Otávio. Caio Vinícius participando. Pedro Henrique. Manda um abraço. Um abraço para você, Pedrão. Tamo junto, hein? Valeu, Gabriel Aleixo. Também aqui com a gente. O Matheus Neves. Se embora. Será que a gente vai conseguir ouvir o César Agnete? A gente está vendo ali a festa do Jack. Do Jacaré. De Campina Grande. 43 a 36. Segundo período para vocês de jogo, hein? E aí de novo para vocês. Essa jogadaça, né? O contra-ataque veloz. Do Facundo Corvalan. E do outro lado, o Tiozito Gonzalez. O duelo entre os argentinos aí. Destacado pela nossa equipe de transmissão. Essa bela bola do Trevor Gaskins. Outros jogos da rodada. Faltando 4 e 18 para o final do segundo período. São José vencendo em casa a equipe do Brasília por 40 a 33. E começou agora. Agorinha. Moji e Cerrado. Em Moji das Cruzes. Lá no professor Hugo Ramos. No Hugão. E temos também São Paulo e União Corinthians. No Morumbi. Os dois jogos acabaram de começar. 43 a 36. A galera solta a voz. Chama Faciza, Faciza. Enquadra o Vitinho Lerch. Aí o armador. Pensador de jogadas. O Vitinho. Segura a bola. Procura a melhor opção. Vira o jogo para a Matias Solanas. Olha para a cesta de 3. Ficou no ar. O rebote ofensivo com o David Nesbitt. Hesita. Vem para 2. Nesbitt. Bela jogada. Deixando no chão a marcação do Minas Tênis Clube. 45 a 36. Mantenha 9 pontos de frente. Aí o time da Unifaciza. E uma falta técnica agora do Léo Costa. Me pareceu o sinal do flop. Me pareceu o sinal de flop do Rafa Mineiro. Para o Rafa Mineiro. O flop seria a simulação da falta. Exatamente. Vai conversando ali o Rafa Mineiro. E eu acho que a arbitragem indicou isso. Mas é só depois de outro flop para ter essa falta técnica. Então a arbitragem só indicou esse sinal para falar que foi flop do Rafa Mineiro. Perfeito. Então não temos a falta técnica. Se houver outro flop, aí sim teremos. Vai lá dentro o Barralhe. Belo passe para Rafael Mineiro. Para 3. Bela jogada do Minas Tênis Clube. Com mais uma assistência o Franco Barralhe. Ele que nos últimos 3 jogos está com média de 18 pontos. Hoje sendo um garçom. Vem trabalhando muito bem nas assistências o Barralhe. Vem sendo o principal assistente da equipe do Minas Tênis Clube. 45 a 39. Quarta assistência dele? Quatro assistências para o Barralhe. Ele que também é o principal assistente da equipe do Minas. Com 5.1 em assistências na competição. Esse é o principal garçom da Unifacisa. O Vitinho Lerche. Deixa com o Matias Solanas. Bate bola. Passa e chega aqui no lado esquerdo com o André Góes. Tentativa lá embaixo com o David Nesbit. Boa defesa. Dominas. Corre a quadro Gemerson. Tenta o passe picado. Tem roubada de bola da Unifacisa. Pelo lado direito vem a facisa. Pé de bola. Pé de bola Nesbit. Passe chega nele. Mais uma do Nesbit. Mais uma para três. Dessa vez não cai. Briga pelo rebote de ataque do Antônio. Todo mundo aponta para o lado esquerdo. E a posse de bola é da Unifacisa. A torcida joga junto com o Jack de Campina Grande. Em placar alto. Um jogo sensacional, monumental nesse início de partida. 45 a 39. Faltando 4,26 para o final do segundo período. Vitinho recebe. Deixa com o Solanas. Olha para a sexta. Solanas para a três. Boa laça do Solanas agora. Segunda bola de três pontos do argentino. E o ritmo segue intenso. 7 de 13 no perímetro para a Unifacisa. Nove pontos para o Matias Javier Solanas. Ele tem 25 anos. É nascido em Entre Rios, na Argentina. Fusaro, Mineiro, Barralhe. Aí o outro irmão. Franco Barralhe. Tem troca na marcação. Tenta o passe. E deu certo com o Gemerson. Mas já gastou os 24 segundos de posse de bola de ataque. O time do Minas. Que defesa da Facisa. E Otávio, esse jogo segue desde o primeiro quarto. Num ritmo de nove, dez. No máximo que consegue chegar perto do placar o Minas. É seis pontos. São seis pontos. A diferença que foi no ataque anterior. No 45 a 39. É um jogo que a Unifacisa mantém uma dianteira de dez, nove, oito pontos. Vai conseguindo permanecer nisso muito bem. E com trocas de cestas. A gente tá vendo troca de cestas dos dois lados. A Lina só esteve à frente no comecinho da partida. Por dois pontinhos. Com um minuto de jogo, mais ou menos. Aí o Franco Barralhe falta. Falta do Vitinho Lerch. Pra cima do Barralhe. Que fica no show sentindo o contato. Numa região ali que não é muito legal não. E nem quis desculpas ali do Vitinho. Vamos ver. Pode ter uma falta antidesportiva. Vamos ver se a arbitragem vai rever o lance. A arbitragem nesse momento reunida. Uma falta ali nos Países Baixos. E eu entendo a intenção do Vitinho. Ele quis fazer uma falta. Pra impedir a passagem do jogador. Uma falta normal. Pra matar o contra-ataque. Só que ele faz um movimento mais forte. Em lugar inapropriado. E aí pode ser que essa arbitragem vai rever agora. E pode ser que dê a falta antidesportiva contra o Vitinho. Portanto vamos acionar Hélder Diniz Santana. O operador de instante replay. Tá indo lá pra tela o Diego Chiconato. O árbitro principal da partida. Junto ao Cauã Santos. O primeiro fiscal. Cauã. Aí o camisa 88. Do lado esquerdo da sua tela. Diego Chiconato. No meio. Junto ali ao Hélder. Operador de instante replay. A gente canta pra você. Qual que é a situação. Que está sendo analisada. Portanto a graduação da falta apitada. Se é uma falta passível. Pra ser apitada como antidesportiva. Ou se é uma falta comum. Aí do Vitinho Lerch. Contra o Franco Barrali. Otávio. Enquanto isso a galera pode deixar o like pra gente. Quase batendo a meta. Exatamente. Todo mundo deixando o joinha. Vamos bater os 500 likes até o intervalo. Mais de 1500 aparelhos conectados com a gente. Inimiza a tela aí do celular. Do computador. Tá no videogame. Tá na TV. Pega o controle. Deixa o joinha pra gente. Vamos bater esses 500 likes aí. Todo mundo aí. Quero ver todo mundo. Tem que bater 500 likes agora. Agora. Esse momento que eu falei. Tem mais de 1500 aparelhos conectados. É isso. Então pelo menos 1100 não deixaram o like pra gente. Não custa nada. Só clicar no joinha. Se inscrever no canal. Ajuda muito aqui o nosso trabalho. E trazer ainda mais jogos aqui no YouTube do NBB Kite. Você que tá na TV é muito fácil. Aperta duas vezes pra baixo. Você vai apertar duas vezes pra baixo. No seu controle remoto. Duas vezes pra baixo você vai estar já direto com o like na tela. Aí você aperta o ok. É muito fácil. É muito fácil. Duas vezes pra baixo. E o ok. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Já batemos os 400 hein. Vamos pra 500 likes neste momento. O Nilson Souza dos Anjos. Aqui ó. Amanhã o Vascão joga. Tá torcendo pelo Vascão. Secando o Minas Tênis Clube aqui. O Nilson. O basqueteiro com a gente. Falta normal. Falta comum né. Não mudaram a marcação. Não aumentaram a gradação. O basqueteiro tá falando aqui ó. Hoje passa dos 100 pontos hein. E digo mais. Diz aqui o basqueteiro. Vai ser decidido no finalzinho. E quem sabe numa prorrogação. Muito obrigado basqueteiro. Arroba basqueteiro. Com dois O. Dois Os. Lá no Instagram. Os conteúdos do cara são sensacionais hein. Eu gosto muito. Valeu basqueteiro. Tamo junto. Foi sendo lá no Jogo da Estrela. Jogou? Tava lá com a regata. No dia primeiro ele tava com a regata do Paulistano. Depois ele comprou uma regata no Jogo das Estrelas. Que inclusive tá na promoção. Eu já vou garantir as quatro hein gente. Tá linda demais. Tão linda demais. Tão linda demais. Bola de três do Barale. Ficou no aro. Tem rebote ofensivo na conta do Mineiro. Trabalha com outro Mineiro. O Danilo Fusaro. Bate bola de canhota. Enfrenta a marcação. Vai lá dentro. Fusaro. Que tocaço do Guilherme Ubner. A sobra do Minas. E fica com o rebote Ub não. Passe chega no Antônio. Na habilidade. Deixa pra trás a marcação. Olha pra sexta. Prefere o passe aqui no Vitinho. Ele vira a quadra. Recebe Solanas. Guilherme Ubner. Foi bem agora na defesa. Ubner. De novo Solanas. Gira Ubner pra dentro. Vira opção. Prefere a individual Solana. Nossa! Do chão! Desequilibrado! Matias Solanas! No um contra um. Contra um dos principais defensores da liga. O Rafa Mineiro. Que bola espetacular do Matias Solanas, hein? Desequilibrado. Ele consegue utilizar a tabela pra fazer dois pontos. Que bola acertou agora o Solanas. Solanas muito bem. Chega no seu décimo primeiro ponto no jogo. Ao sextinho. Junto com o Gaskins. Gaskins tem 14. Da equipe da Unifacismo. Vamos ver se a gente consegue ouvir agora o Léo Costa técnico do Minas. Seu pedido é uma ordem, Leonardo Sasso. Vamos ouvir o seu xará, Léo Costa. Presta atenção. Quando a gente fizer o fundo com o básico. Tinta na bola dos dois. Para a gente não sangrar nem no esportável do lado do Ocá. Ok? E se precisar cantar a toca. Precisa os pitôs falarem antes. Nós estamos demorando a trocar na hora que precisa no ataque do Vídeo. Brancos. Nós vamos jogar uma com a mão. Falso do Mineiro e o post do G. Ou você ataca ou olha o golpe do G. Você fica tranquilo. Você fica tranquilo. E ele desenhando também as suas jogadas ofensivas agora. E mais uma vez lembrando o Léo Costa de fazer as faltas. O time não está matando jogadas por não fazer faltas. Simplesmente pode utilizar isso. Minas ainda tem duas faltas para fazer antes de estourar o limite. Então é um pedido do Léo Costa. Também para o time melhorar defensivamente. Falar das trocas dos pivôs. Nas trocas que acontecem dentro da situação defensiva do time. E para fazer mais faltas. Para tentar parar um pouco o ataque do Anifascismo. E vem o Minas Tênis Clube. Vem a tempestade mineira. 50 a 39. Galera chama a defesa. Quase se atrapalhou ali na boa defesa. Da Unifascismo do Facundo Corvalan. Fica no chão o atleta do Minas Tênis Clube. E a falta está marcada. Aí para vocês a sinalização da arbitragem. O empurrão. Vamos ver de novo. No bloqueio. Aí o empurrão do Vitinho. Mais uma falta do Vitinho. A Dilson Borges. Sextou com o basquete. O Paulo aqui com a gente participando. O Guto Tavares. O pessoal aqui falando. Over 193.5. Parece que é jogo de NBA. Mas pode ser que bate. Já temos 89. Mas é difícil, hein? É, o Over 193. 193? Muita coisa. Gira bonito. Lá embaixo. Sobe para dois. O Rafa Mineiro. Faz boa partida. O experiente alapivou. Rafa Mineiro. 50 a 41. Vitinho. Antônio. Deixa curtinho. Aí para o Solanas. Mais uma vez com o Vitinho. Solanas. Longe da sexta. Parte para cima da marcação. Sidestep. Vem para a três. No aro. E aí na disputa pelo rebote. Fica no chão. A falta do Guilherme Udner. Ficou no chão. Me parece o Titi Cortez. O armador argentino do Minas Tênis Clube. E agora lances livres para a equipe do Minas. Até o final desse primeiro tempo. Por conta do limite já ter sido atingido. Pelo anifascismo. Vem então para a linha. O Rafa Mineiro. A falta foi no Rafa Mineiro. O Minas administrando. Uma desvantagem. De nove, dez, onze pontos. Não consegue encostar na unifascisa. Como observou muito bem aqui. O Leonardo Sasso. Ele que é sensacional. Gostou? Gostei. Confesso que essa aí eu já ouvi. com Leona Garcóx. Leona Garcóx. Ela sempre coloca aí com a gente. Eu gosto muito. Achei que eu tinha sido um percursor dessa piada. Mas eu gosto. Eu gosto de receber esse elogio aí. Sensacional. Assim como o Rafael Mineiro. Tem uma carreira sensacional. Duas vezes campeão do NBB. Melhor defensor na temporada 2021. O Rafael Mineiro foi bem agora na linha. Melhor ala pivô na temporada 12, 13. Tem mais de 500 jogos na carreira de NBB. O Mineiro de Uberaba. Vai lá dentro o Facundo Corvalan. Falta. Falta no Corvalan. 50 a 43. O jogo fica faltoso nesse momento. Corvalan só tentou dois. Tentou um arremesso só. No jogo inteiro. Vai agora para os seus primeiros avanços livres também. É um Corvalan que está mais como distribuidor de jogadas. Três assistências para ele já. Pontuando o Poccojo. O Corvalan foi o cestinha da Unifascista nos dois confrontos anteriores contra o Minas. Também estava no jogo das estrelas o Facundo Corvalan. O jovem Facundo Corvalan. Tem 25 anos apenas o Corvalan. Camisa 7. Ele é de Hunim, Buenos Aires. Tem 1,88m. Jogou em grandes equipes. Da Argentina como ciclista olímpico. Como Bahia Blanca Basket. E aí depois foi tentar a sorte na Espanha. No velho continente. Ele jogou no Real Canoe. No Real Betis. E no Penhas Huesca. E aí ele veio para o basquetebol brasileiro. Para jogar justamente no Minas Tênis Clube. Então como disse Sassu. É lei do ex. Aí para o Facundo Corvalan. Está duas temporadas vestindo a camisa da Unifascista. Vai lá dentro o Danilo Fusaro. Bola chega na esquina para a três. Barale. Que bola importante do Franco Barale. 7 de 12. Nas bolas de três pontos o Minas. 7 de 14 em Unifascista. Que jogo. Que jogo nas bolas do perímetro. 52 a 46. Um aproveitamento altíssimo. Dos dois lados da quadra. Aí é Miss Bet. Facundo Corvalan. Chamou para dançar. Vem para a três. Corvalan. Ficou curto o arremesso dele. Ele fica no chão pedindo um contato. E vai conversar com a arbitragem. A arbitragem não gosta nada ali do Tom. Que usou o Facundo Corvalan. Inclusive faz o mesmo aviso que fez para o Rafa Mineiro. De flop. A próxima vai ser então falta técnica. Arena Unifascista lotada. Nos dois andares. No térreo. Na quadra. Lá em cima também. Muita gente acompanhando o jogo. Tem gente em toda a lugar. Impressionante né. No corredor ali tem gente também. Não dá. É um jogaço. O Paraibano é apaixonado pelo basquetebol. E a Unifascista mostra isso a cada jogo. Sempre lotando esse belo ginásio. Essa linda arena. Trabalha de costas para a sexta. O Danilo Fusaro sobe para dois no floater. Nojento. Dois e a falta para o Danilo Fusaro. Que bola sensacional. Trabalhou no poste baixo. Subiu. Anotou os dois pontos. E recebeu a falta do Fusaro. Acabou sendo só o tempo pedido pelo César Guidetti. Acabou não sendo a falta. Mas o tempo do César Guidetti logo em seguida. Porque aquilo que a gente falou né Otávio. Tirou para quatro pontos. A menor desvantagem que tem o Minas em muito tempo. Será que a gente consegue ouvir o César Guidetti? Vamos ouvindo. Com o Jefferson, três. Se for Parais, três lá. Se for os outros, três. Aqui no ataque. Aqui no ataque. Vamos fazer uma desça aqui com dois baixos. Tá? Pro Matias. Um dois baixos pro Matias. Não deu. Já vai embora. Vem o Gui aqui. Se tu usaram comigo, você leva bola. Só que aqui. Esse cara que vai aqui. Faz igual a hangbaixo. No final. No final. Você sai para arremessar. Não deu. Você vai e entra. O Gui faz pop. O Gui faz pop. O Gui faz pop. O Gui faz pop. O Gui faz pop no Fuzaro é dois? Daí ou não é mais dois? É daí é para o Fuzaro fazer dois no Fuzaro ou não é mais fazer dois? É para fazer dois. Você tem que fazer dois. Vou fazer dois. Fazendo o Juiz, dá para que o Bandeira, dá para que o Bandeira, dá para que o Bandeira. Dois no Fuzaro. Daí o tempo técnico solicitado pelo César Guidetti. O Minas Tênis Clube encosta no placar e o jogo, que já era mais do que interessante, vai ficando sensacional. Já temos um placar centenário. Exatamente o que eu ia falar, Otávio. Os dois times já beirando os 50 pontos. O Unifazes já fez. O Minas pode chegar ainda a 50 pontos dentro desse primeiro tempo de partida. Somado os 100 pontos até agora. Olha que grande confronto. Os dois ataques aparecendo e aparecendo muito bem. O Graif diz aqui, over 193.5. Com certeza, vocês vão ver. Simbora então. Estou na confiança, torcendo por você. Gosta de jogo assim, bem pontuado. Vai lá dentro a Unifazes. O passe do Solanas não foi legal para o Rachel. E a posse de bola é para o Minas Tênis Clube. Pode encostar ainda mais a tempestade mineira. O time Minas Tênista. Yuri Xavier com a gente. O Jorge Marques diz aqui. Marques, Otávio, será que a Unifazes tem chance para ganhar o campeonato? Sou de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Manda um abraço. Valeu. Tamo junto, Jorge. Obrigado pela pergunta. E eu gosto de passar a pergunta para o comentarista. Mas, na minha opinião, tem chance sim. Chegou na semifinal do Super 8. Bateu de frente com o Flamengo. O Lufazes tem um timaço de bola, né, Sasso? Vamos só ver se aqui é bola de 3 do Baralho e que não cai. Rebote do Ubner. Daqui a pouco o Sasso fala. A gente vai ter o final do segundo período. A bola nas mãos do cara. De 3, André Góes! Faz o sinal do amor. E a bola do outro lado da quadra. Quase que cai, nossa senhora. André Góes é gelado. O campeão do Jogo das Estrelas 2024 sendo o capitão. Anotando uma bolaça de muito longe para finalizar em grande estilo. O primeiro tempo a Unifaciza. Eu acho que a resposta para a pergunta feita pelo nosso amigo. O Jorge está nesse jogo. É um time muito forte. É um time que tem um poderio ofensivo gigantesco. Que dentro de casa é um dos times mais difíceis de ser batidos que tem. Tem muitas condições, sim. Muitas condições, sim. Vamos ouvir aí o Gustavo Carneiro. Ele vai trazer um dos personagens de cada lado da quadra para conversar nesse primeiro tempo. Vamos lá, Gustavo. Cada equipe venceu um quarto. Agora no final o Minas conseguiu dar aquela apertada, uma marcação forte. Mas você avalia o que foi o primeiro tempo como um todo. Eu acho que a gente conseguiu ter um controle bom do jogo quase durante o primeiro tempo inteiro. Esses últimos três minutos aí eles buscaram. A gente sabe da qualidade do time deles. Não à toa é um dos primeiros colocados lá. Então é continuar firme, fazendo as coisas que a gente vem fazendo melhor ainda. Acertar agora alguns detalhes defensivos. A gente errou muito uma defesa combinada para tentar disputar um pouco mais o trabalho deles. E aproveitar um pouco dessa vantagem e conseguir a vitória. Bacana, valeu. Estou aproveitando e falando aqui com o Mineiro. Mineiro, vocês conseguiram fazer uma marcação forte agora no final do segundo quarto. Tanto é que conseguiram diminuir a certa vantagem. Mesmo assim, a Unifascista ainda continua na frente, né? Como é que você avalia o primeiro tempo como um todo? Boa noite a todos. Eu avalio que o nosso time não conseguiu entrar num ritmo bom na defesa. A gente deixou eles jogarem como eles gostam. Perdemos um pouco ali naquele começo do jogo. Mas eu acho que nós conseguimos recuperar e precisa de um pouco mais. Porque 55 pontos não é o que o nosso time está acostumado a tomar. A gente que tem uma das melhores defesas do campeonato. A gente sempre tenta tomar bem abaixo de 80 pontos ali. Mas a gente sabe da qualidade do Unifascista. Então agora é voltar a ajustar os detalhes que já melhorou no segundo quarto. Para a gente poder sair com a vitória da equipe. Bacana, obrigado. Volto com vocês aí para o intervalo. A gente ouviu os dois personagens dessa partida. Dois personagens importantes do confronto de hoje. Na palavra do Gustavo Carneiro, nosso repórter. A gente daqui a pouquinho volta também para o nosso NDBet. Para a gente ver como estamos até agora. Para esse primeiro tempo de partidas. Apostas encaminhadas. Estão com um potencial interessante. A gente vai fazer aquela análise boa. e depois, claro, nosso mapa de arremesso. Tem muita coisa boa ainda no nosso intervalo. A galera vai deixando joinha, vai deixando like, vai deixando a participação aqui com a gente. Que é sempre, mas sempre muito importante a participação da galera com a gente. Não é, Otávio? Ô, Sassô, a gente quase bateu a meta, hein? Quase batemos a meta de 500 likes. Então, vamos dar uma colherzinha de chá. Vale ainda, vale ainda. 500 likes agora. A galera vai deixar os 500 likes agora. Depois a gente pensa em... Bom, então, ó. Já deixa o like que eu vou chamar... Eu já ia chamar e estamos aqui. Que isso, hein? Que sinergia. Que conexão. Estamos de volta para o nosso MBBet no intervalo. Que jogo, hein? Rapaz. Fernandão está aqui assistindo com a gente também. Respira, respira. Uh! Tranquilo. Jogar. Que jogo é esse? A placar centenário. Uma bola incrível agora do André Góes. Vários highlights, hein? Um jogo especial, como a gente já estava prevendo. E, Fernando, a gente está bem encaminhado, hein? Acho que está desligando aí no microfone, hein? As duas apontas estão bem encaminhadas aqui. Boa. E eu acredito que essas duas batam, né? Então vamos tentar uma bem ousada agora aqui. Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Aí a gente só vai passar a próxima aposta... Depois dos 500 likes. Depois dos 500 likes. Gostou dessa? Foi perfeito. Eu estou assistindo muita televisão brasileira. Perfeito. É isso. É isso. Não, mas está certo. Está certo. Mas é ousada mesmo. Eu achei muito ousada. É ousada mesmo? Eu nunca vi tamanha ousadia. É? Eu gosto. Eu nunca vi. O momento ousadia. Ousadia e alegria. É isso mesmo. Eu nunca vi. Muito bem. Então, ó, daqui a pouco o nosso Fernandão vai passar para você uma aposta ousada. Inclusive, vai ali no placar do jogo. Vamos fazer a soma agora. Ao vivo. Vamos lá. 14 pontos do Gascon, certo? Certo. 14 pontos do Gascon. Tiozito. Tiozito. O Tiozito hoje não tão bem, né? Beleza. 9 mais 14, 23. 23. Faltam 5. Faltam 5 pontos. A gente já bate essa... Uma bolinha de 3 do Gascon, uma de 2 do Tiozito. E a outra 78 de cada time. De cada time. Temos 55 já com a unifacidade. Estão muito bem, carinhada. E 48 da equipe do Minas. O Fernandão é craque. É bonitinho. Vamos esperar. Eu trouxe ele aqui. Melhores momentos? 500 likes. Já batemos os 500 likes. Palmas pra vocês. Isso não merece. Palmas não. Tocantins inteiros. Eu adoro essa piada. Tem que ter. Tem que ter. Batemos os 500 likes, então. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouco o Sassu já vai pensar uma meta ousada. Assim como a aposta de Fernando. Então, Fernando, pode soltar pra galera qual que é o palpite do intervalo do NBDAT. Aposta pro jogo ir pra prorrogação que tá pagando 8.91. Acho que é uma aposta muito boa essa daí. Como as nossas duas apostas estão bem encaminhadas, acho que essa daí vale bastante. Eu tô falando, cara. Rapaz... Essa tamanha ousadia eu nunca vi aqui. Rapaz... Eu nunca vi aqui. Se bater isso aí... 8.91. Vai com calma, gente. Vai na boa. Vai na boa. A multiplicação é boa, é bonita. 8.91. Olha, o jogo tá equilibrado. O jogo tá... O Minas não conseguiu encostar a um ponto ainda de empatar o jogo. A gente tá falando de primeiro tempo. Sim. Tem todo esse segundo tempo pela frente. Que aposta ousada. Eu achei demais. Demais. Vamos ver. Se acertar é gênio. É aquela, né? É o cara que tenta fazer a bicicleta no último minuto do jogo. E daí vai colocar... O cara que tenta acertar a bola do meio da quadra. Vai colocar, né? Um padrão aí de acerto que não vai ter como... Não vai ter como... Colocar de novo. Ó, eu diria... Eu diria não. Eu tenho certeza que essa é a maior odd que a gente já entrou no NBB. É a maior aposta da história do NBB. A maior aposta da história do NBB. Fazendo história, o Fernando dos greens. Vamos ver se hoje ele vai dar green nessa, hein? Boa. Tem que ser do green. Mas essa beleza. Se as duas primeiras baterem, a gente tá tranquilo. Essa daí é um bônus só. É um bônus. É um plus a mais, né? É pra colocar um dinheirinho ali, um sobrinho, né? Isso é importante, pessoal. Colocou como nós... O troco do pão, né? Como nós falamos. As guias ali já garantem. Essa daí é o troquinho. O pão tá caro, hein? É, o pão tá caro ultimamente. Dá uma baixadinha, né? Dá uma baixadinha. Aí as estatísticas, hein? Vamos dar uma olhada nas estatísticas? Porque os aproveitamentos, minhas senhoras, meus senhores, estão incríveis. Sassô, os dois times muito bem. A gente vê o Minas com assistências a mais, né? Que é a equipe da Unifacisa. E é um jogo de poucos erros. Um jogo que não tem um número de erros muito alto. Seis da Unifacisa, cinco do Minas. Tava três a dois pro Minas após o primeiro quarto. Então, quatro erros da Unifacisa, dois do Minas nesse segundo tempo de partida. Mas o aproveitamento de bolas de três pontos, dos arremessos e quadra, isso é fantástico. E se continuar nesse ritmo, aquele over 193 que o nosso amigo colocou nos comentários, ele vai bater fácil. Porque o placar já é centenário. Se a gente fizer uma dobra de pontos agora, vai passar dos 200 pontos nesse segundo tempo. Vai ser realmente incrível. Os dois ataques fluindo muito. E as defesas não aparecendo tanto. Mas mais por méritos ofensivos. Os dois ataques estão muito, mas muito bons. Tá um jogo de um nível muito alto nesse primeiro tempo em cabina grande. E olha o torcedor ali, olha. Que beleza, o torcedor é a torcedora. O torcedor mirim também com a camisa do Golden State Warriors, né? Torcendo pro Curry. O Golden State que enfrentou o Memphis Grizzlies. E foi muito legal porque a gente teve duelo de brasileiros da nova geração. O Mãozinha estreando na NBA. Mais do que sensacional. O Mãozinha jogando... Ajudando a equipe do Memphis Grizzlies, né? Passa por um momento ruim, né? Conturbado na questão de lesões. Mas dando a chance ali pro Mãozinha enfrentando o Gui Santos, né? Foi muito especial esse jogo. Esse foi um momento muito legal. E jogadores que estavam atuando no NBB há pouco tempo. Mãozinha na temporada passada jogando no Corinthians. Tivemos na temporada... Há duas temporadas atrás o Gui Santos jogando pelo Minas. Pela própria equipe do Minas. Sendo campeão do Super 8, inclusive pela equipe mineira. Então é muito legal ver os dois agora na NBA. E tendo um impacto interessante. Tá aí. Show de bola. Então destaque pra vocês do Mãozinha, do nosso Gui Santos. Quero agradecer aqui o Fernando. A gente vai voltar pro jogo, produção. É isso mesmo? Ah, beleza. A gente vai assistir aí os melhores momentos. Comentando com vocês. Eu quero saber o seguinte. A aposta do Fernando Pereira. Você tem, né? Pereira. Fernando Pereira. Mãozinha Pereira. Que é assim como o Mãozinha. Mãozinha Pereira, né? Como diriam os gritos. Pereira. Pereira. O Fernando Pereira aqui. É ousado. Eu quero saber de vocês aqui no chat. Vai ou não bater a aposta do Fernandão? Você que chegou agora. Ele apostou que o jogo vai ter prorrogação numa odd de quase 9. O que é muito ousado. E eu quero saber de vocês se vai bater ou não. E também quero saber o seu palpite, tá? Aqui no NBBT a gente gosta de fazer também o seu palpite. Então manda pra gente o que você tá apostando. Ó, o Ricardo tá falando aqui. O Minas vai ganhar o terceiro quarto. É um palpite também. É uma aposta também, né? Eu gostei muito dessa aposta. Eu tava lendo aqui, né? E essa aposta do Ricardo é muito boa. É uma aposta que eu tinha pensado aqui. Também tava pagando 1.65, se eu não me engano. É uma aposta boa também. Eu também acreditaria bastante nessa aposta aí. Pode ficar como dica também. Boa, boa. Eu achei legal. Achei legal porque, pensando que o jogo vai se tornar ainda mais equilibrado no segundo tempo, o Minas tende a voltar mais no placar. Ou seja, tem que vencer o terceiro quarto pra reduzir esse placar. Pode vencer por um ponto. Que seja, já vai reduzir pra seis pontos a diferença. Então é uma diferença importante. Gostei dessa aí também. Tô com o Fernando e tô com o amigo. Quem que foi que falou ali? O nosso Ricardo. Um abraço pro Ricardo. RICARDO, né? Com o Y. Igual o Rodrigo, né? Muito bem. Vamos pro jogo, então? Valeu, Fernandão Pereira. Volta aqui pro nosso pós-jogo. A gente já tem o mapa de arremessos na sua tela. O NBBET volta no pós-jogo. Aí os aproveitamentos das duas equipes. A Unifacisa representada pela cor azul. O Minas Tênis Clube pela cor vermelha. Nos quartos a gente teve as seguintes parciais. 31 a 22 no primeiro quarto pra Unifacisa. 26 a 24 pro Minas Tênis Clube. E nas bolas de três, as duas equipes estão dando aula. Sassô, por quê? A Unifacisa tem oito de 16, 50%. E pasme, o Minas tem sete de 14, 50% também. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Esse aproveitamento das bolas do perímetro dos dois times é fantástico. O aproveitamento das bolas de dois também. E o volume alto também, né? É muito bom. As bolas de dois pontos da Unifacisa, 80%. 12 de 15. Absurdo. Quase não errou. A gente só vê três xizinhos ali em azul nesse momento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos jogadores aqui. O primeiro cara que eu queria destacar, então, da equipe da Unifacisa, a equipe que tá ganhando, é o Gaskins. O número dois da equipe da Unifacisa, o Trevor Gaskins. Tem jogado muito bem. 14 pontos. Ele começou muito quente, acertando quase da linha de 4 pontos, né? Se tivesse uma linha de 4 pontos, seria a bola que o Gaskins acertou. De muito longe. Fomos 14 pontos pra ele. 3 de 4 na bola de 3 pontos. O único erro ali, mais dessa diagonal, né? No lado direito. 1 de 1 na bola de 2 pontos que ele tentou. E além de 3 de 4 na linha do lance livre. Outro jogador que eu queria destacar também da Unifacisa é o André Góes. Em 9 minutos, o André Góes, camisa número 40, ele fez 13 minutos, vindo do banco. Em 9 minutos. 13 pontos. 13 pontos. Impressionante. Em 9 minutos pro André Góes. Muito bem. 13 pontos no jogo. 3 de 4 nas bolas de 2 pontos. 2 de 2 do perímetro. Inclusive, essa bola no finalzinho desse segundo período, também pro André Góes. Vamos migrar pro Minas. Minas também teve jogadores com impacto hoje. O Rafa Mineiro. Camisa número 12. Muito bem no jogo, né? O Tio Zito, camisa número 8, ele teve um arremesso de 3 pontos convertido. E nas bolas de 2 pontos, 2 de 5 até agora. Somando junto com o Tio Zito, com o Trevor Gaskins, 23 pontos. Precisamos de 28 na aposta do Fernandão aí. Boa. Muito legal o desempenho e o mapa de arremesso mostra muito o que foi esse primeiro tempo de partida. Otávio. Muito. Que bem. Ó, dá tempo de você dar uma passadinha nas redes sociais do NBB Caixa. Beleza? Dá uma passadinha lá. A gente tem muito conteúdo bacana destacando, né, pra você o que acontece no mundo do basquetebol, no NBB Caixa, a gente tem melhores momentos, jogadas, os nossos top 5, top 10 do mês, da semana. Então siga lá o NBB nas redes sociais. Lembrando que hoje temos o craque da partida, esportesbet.io. E você poderá escolher aí o melhor jogador desse grande confronto entre o Nifacisa e o Minas Tênis Clube junto a esportesbet.io. E ainda concorrer a prêmios que são apostas grátis. Então fique ligado, fique ligada e acesse nbbna.io. A partir do quarto período, a gente abre a votação do craque da partida, esportesbet.io, que vai levar pra casa um troféu maravilhoso. Eu tô aqui do lado do troféu, hein, gente? É incrível, realmente. Ganha o troféu, ganha o seu reconhecimento e ganha também, né, você aí apostando com a esportesbet.io. Lembrando a vocês que tá rolando uma baita promoção da loja NBB. Você pediu e a gente atendeu, gente. Você pediu e a gente atendeu com a loja NBB, beleza? E tem surpresa da loja NBB pra vocês. Pra celebrar o Jogo das Estrelas, apenas essa semana, qualquer regata do evento tá saindo R$ 99,90. Ou seja, no 50% de desconto, minha gente. R$ 99,90. E você quer mais? Ainda tem mais. Quem comprar a regata ganha um copo do evento de brinde. Tudo isso por R$ 99,90. Sensacional. Então não perca essa oportunidade. Escaneie o QR Code. Eu tô falando devagarzinho aqui pra dar tempo de você escanear o QR Code. E garantir agora essa linda regata. Pode comprar as quatro, hein, gente? Eu vou comprar as quatro. Garanta já, não perca essa oportunidade. Acesse lojanbb.com.br. E garanta já essa oferta. E eternize a emoção do Jogo das Estrelas 2024, que foi mais do que especial. Estive lá nos dois dias. Foi incrível. Uma festa maravilhosa. Com um show do grande Taíde. Com um show de exalta samba. Um show dentro da quadra também. A gente teve os torneios individuais na sexta-feira. O Franco Baralho, que tá em quadra aí vestindo o azul do Minas Tênis Clube, foi o campeão do torneio de habilidades. O Gheskins foi o campeão do torneio de três pontos no torneio de enterradas. Que espetáculo o torneio de enterradas, hein, gente? O pessoal caprichou demais. Quem levou foi o Zú Júnior, mas o Anderson Rodrigues pulando uma moto. Por que você tá maluco? Ele pulou uma moto, gente. Ó, pra você conferir os melhores momentos, acesse aqui no nosso canal, tá? Muito bacana pra você conferir também o Alex Doria vestido de Homem-Aranha, mandando beijinho pra galera, dando uma cravada e se pendurando no aro. Foi incrível, realmente, o jogo das estrelas. Tá valendo as emoções do terceiro período de Unifacisa, 55, Minas Tênis Clube, 48. A gente teve aí um turnover, né? A aposta de bola é do Minas Tênis Clube. Agora o Rodoboy, dentro daquele show, aquele capricho, vem reposição para a equipe Minas Tênis Clube, com o Titi Cortes, que trabalha com o Rafa Mineiro. Vem pro ataque, o Minas Tênis Clube. É o Tiusito Gonzalez, na verdade, na reposição. Fuzaro, Barale, rola pra dentro o Paranhos. Pouco apagado hoje o Paranhos. Recebe Tiusito. Seis segundos pra atacar. No perímetro, ele vai lá dentro, tenta o passe e tem interceptação do Antônio. Foi bem o Antônio, camisa 11. Facundo Corvalan girando na marcação, recebendo a falta. Falta aí no lance, 55 a 48. Reposição pela lateral, pra equipe do Jack de Campina Grande. A gente tem que ver agora se as defesas vão começar a aparecer mais no jogo. Porque no primeiro tempo, como a gente falou, durante todo esse intervalo e durante todo o primeiro tempo também, os ataques apareceram muito mais do que as defesas. As defesas pouco apareceram nesse primeiro tempo de jogo. Vamos ver como é que vai ser nesses 20 minutos restantes. Antônio com o Ubner. Protege. Trabalha curtinho. Aí com o Trevor Gaskins. Sai da marcação, busca espaço, acha o Antônio da esquina pra A3. Arremesso não foi legal. Agora errou feio, errou rude o Antônio. E o passe rápido do Barale, encontrando o Danilo Fuzaro. Vem no perímetro. Olha pra sexta. Vai encarar na marcação, passe e chega no Paranhos. Pra A2, bela bola! Assistência do Fuzaro pro Alexandre Paranhos. 55 a 50. Paranhos que também esteve no jogo das estrelas. Seis pontos pra ele nessa noite. Hesita. Aí o Facundo Curvalan de um lado pro outro. Vem o Argentino. Belo passe pro Trevor Gaskins. Já olha pra sexta. Aí o mismatch. Tá levando vantagem o Gaskins. Enfrenta a marcação. Acaba escorregando agora o Gaskins e andando com a bola. Segunda andada. Já nesse primeiro tempo, um minuto e meio, pra equipe da Unifacisa. Mais um erro. A Unifacisa vai chegar ao seu oitavo erro no jogo. O Minas vai aproveitando 55 a 50, diminuindo o prejuízo. O Gaskins, que é o principal pontuador do jogo, com 14 pontos. Empatado, na verdade, com o Rafa Mineiro. Com os mesmos 14 pontinhos aí na partida. Um grande jogo pra vocês. Já, Leonardo Sassu? É porque eu quero soltar uma do terceiro quarto só. Ah, então só do terceiro quarto. Só do terceiro quarto. Então vamos lá. 750 likes até o fim do terceiro quarto. Então é isso, hein? O pessoal tá voltando aqui do nosso intervalo. Olha que belo passe pra Alexandre Paranho. Subi pra mais dois pontos. Que boas. Tirou da cartola mais um passe. O Franco Barrali. Sejamos francos. O cara é bom de bola. Quinta assistência já do argentino Franco Barrali. André Góes. Vai lá dentro. A bola escapuliu. Ele conseguiu o arremesso. André Góes tá demais. 57 e 52. Tiozito. Tenta o passe no Fusaro. Tem interceptação do André Góes. Pé de bola. O Gaskins encara a marcação. André Góes para. Na forte marcação do Tiozito. Gira. Sobe no fadeaway pra dois. Caiu no chão. Tem rebote de ataque no lance. Tá parado. É um arremesso difícil que tentou o André Góes. Ele tem essa bola. Esse fadeaway caindo pra trás. Reclamou de falta. O Tiozito não toca no André Góes. Então não tem falta. E que rebote que o Antônio conseguiu. No meio de dois jogadores do Minas. Conseguiu pegar a bola. O Antônio. O Antônio que a gente lembra. Nas últimas três partidas. Mais de 12 pontos de média. Bem mais do que tem sido a sua média na temporada. Sofreu muito com lesões. Sofreu com uma lesão no tornozelo. Que o deixou fora de vários jogos nessa temporada até agora. Então é o Antônio voltando. Voltando aos poucos. E reencontrando o seu ritmo. Na temporada passada. Que foi um dos restinhos da competição. E vencedor do prêmio de jogador de maior evolução. Está muito bem, né? O Antônio. Ficou 13 partidas ausente por conta de lesão. O Tonhão do Carbonara. Aí na linha. O Facundo Corvalan. Aqui com a gente o Marcos. Wesley Pereira. Força Minas. Vamos virar. Diz aqui o Wesley de São José da Lapa. Em Minas Gerais. Obrigado Wesley. Bruno Carlos. Também com a gente. Cristian Lira. Me apaixonei. Olha que bonito. Que legal, Cristian. Bom. Fico feliz, né? Importante. Você é um cara apaixonado, Sérgio? Ah, eu sou. Sempre sou apaixonado. Por alguém específico? Por algo específico? Pelo basquete. Pelo basquete. Bom, eu imaginei. Realmente um cara apaixonado pelo basquete. Assim como o David Nesbitt. Consegue um belo rebote ofensivo. Trabalha Gaskins para a dois. Não cai a bola dele. Mais um rebotão na conta do Nesbitão. E está parado o jogo. E teve uma falta técnica antes, convertida pelo Corvalan. Falta técnica do Rafa Mineiro. E teve os lances livres. O lance livre do... O Corvalan. Corvalan. É de novo para vocês. A disposição do Nesbit pegando dois rebotes ofensivos no mesmo lance. Aqui a Leona pergunta se o Sácio é o noivo, né? Está numa relação séria com o basquetebol. É. Atualmente não. Só com o basquete. É isso. 58 a 52. Que belo jogo para vocês, hein? Jogo pegado desde o início. A Unifacisa mantém a dianteira. O Minas tenta encostar. Na linha, o Antônio. Antônio Elpídio Ferreira Júnior, de 30 anos. Nascido em Pedregulho, no interior de São Paulo. Tem dois metros e um. Ele começou no Franca. Fez seis temporadas com a camisa do Franca. Depois jogou no Paulistano. Aí ele foi para a Unifacisa. Depois foi para Caxias e voltou para a Unifacisa. Onde vem para a sua terceira temporada. No último jogo das estrelas de 2023, ele estava presente. Olha que bela bola do Minas que não cai. E vem contra-ataque da Facisa. Belo passe do Gaskins para André Góes. Pelo meio, o Facundo Corvalão na bandeja. No braço. Impressionante o contra-ataque da Unifacisa. Abrindo dez pontos de vantagem novamente. Rafa Mineiro. Trabalha no posto de baixo. Sobe para dois. Não cai. E a torcida empurra a Unifacisa para o ataque. André Góes. Uma pontuação agora, Otávio, da Unifacisa. Tem a pontuação do La Costa. Protege bem a bola. O André Góes. Tem muita habilidade. O camisa 40. O veterano. Passe de canhota. Chega no Antônio. Chama para bailar. Sobe Antônio para dois. Ficou no ar. Ele pega o próprio rebote. Antônio! A Unifacisa abre 12 pontos de vantagem. E como cantou Leonardo Sassu. Tempo técnico do Léo Costa. O Antônio incendeia a arena Unifacisa. Todo mundo de pé. Acompanhando a vitória parcial da Unifacisa. Vamos ouvir o Léo Costa. Quatro rebotes. Como é que nós vamos se manter no jogo? Quanto é falta no rebote? Não fizemos. A gente não tenta o remédio que é correio, caralho. Vamos lá. Vamos achar a bola limpa. A gente não vê isso. Juizito subiu, vieram os dois, Paranhos ou Flores, precisamos achar a bola livre, nós estamos acelerando, não vai ser do caos, cada um por si que nós vamos resolver, nós estamos envolvendo o povo, precisamos jogar mais pouco. Paranhos, nós vamos fazer sequencial de Juizito quebra meio, sobe o G, G, sequencial de Juizito quebra meio, G, sobe se não tiver o chute, joga baixo, joga baixo, o lateral passou, faz do lado de lá, para o Paranhos ficar para a mão direita. E a gente viu agora, primeiro, a irritação evidente do Leo Costa, e ele é um cara muito polido nesse ponto, difícil ver ele se exaltar, passar um pouco do tom, ele jogou cadeira, ele está visivelmente reitado, e esse último lance é o exemplo claro disso que ele falou, porque o Antônio pega o próprio rebote do arremesso que ele erra, depois de uma boa defesa, e ninguém vai no rebote, ninguém, mas só o Antônio, e ele fala, já querem correr antes de contestar o arremesso, já querem correr antes de pegar o rebote, aí não dá, e esse é o grande ponto, o Minas chegou a encostar, mas está vendo a anifazesa abrir novamente, outro erro, outro erro, e vem mais unifazesa com o Trevor Gaskins, o crossover pelo meio, sobe na bandeira, deixa, sexta e falta, falta e sexta, ele é impossível, ele faz uma jogada, incrível, impecável, mirabolante, o Trevor Gaskins é demais, 66 a 52, que jogada do Gaskins, e num contra-ataque, ele foi no um contra-um, passou, teve outra marcação, ele consegue manter o equilíbrio para fazer, ali a arbitragem não deu falta, até que é só dispara de reclamar, para de reclamar para o banco de reservas do Minas, muito, é, foi exatamente esse sinal, aí, o Gaskins, ele tem muita qualidade, né, ele tem um controle de bola, não dá para elogiar, mas ele tem um controle de bola impressionante, que bola que ele conseguiu, abre 14, maior vantagem do jogo para a anifazesa. Vamos ver a resposta do Tiozito, Choroi não caiu, Choroi não caiu na disputa pelo rebote. Arbitragem, que está mais perto do lance, deu falta dupla, arbitragem de baixo, deu falta só do Antônio, aparentemente, vamos ver. É um sinal da arbitragem. Exatamente. Falta só do Antônio. Está pegando fogo, é faísca para todo lado. O Gemerson entrando aí, na partida, o Léo Costa vindo com um garrafão mais alto para esse meio de terceiro período, a gente tem fundo bola para a equipe do Minas Tênis Clube. A Unifazesa consegue 14 de vantagem, 14 também é o tempo que tem para atacar o time do Minas. Vem com o Alexandre Paranhos, bate bola, mais uma falta marcada. E aí no arremesso, limpou o aro ali o Gaskins, mas já não estava valendo nada. De qualquer maneira, mostra a disposição o Gaskins. Vai deixar um pouco a quadra agora o Antônio para a entrada do Rafael Rachel. Antônio que vem sendo titular no lugar do Rachel, vem se recuperando muito bem na competição o Antônio. E mais um erro do Minas Tênis Clube. Agora consegue recuperar, mas voltou o quadro. A equipe da Unifazesa... Não, do Minas, né? O Vezaro. E eu achei que teve um pé-bola, né? Esse meio do caminho ali, a Betreff acabou não dando, né? De qualquer maneira, vem a Unifazesa para o ataque. Pode falar da Unifazesa. Vamos ver quantas faltas tem o Antônio na partida. Porque ele deixa um pouco a quadra agora. Está com quatro faltas o Antônio, né? É, pendurado, né? Pendurado no jogo. E vem bem na partida o Antônio. Mostrando muito a disposição aí o... Camisa 11 da Unifazesa. Esse está bem demais. Ele é gelado. O Gaskins chamou para bailar, vem para três! O nome dele, gente, é Trevor Crosby Gaskins! Ele joga pela seleção do Panamá, nascido nos Estados Unidos, mas é no Brasil que ele dá show, o Gaskins! Que bola maravilhosa no step-back. Tendo o bisbete, aproveitando o bisbete, conseguindo mais uma bola de três pontos. A quarta bola de três pontos já do Gaskins em cinco tentativas. Que jogo! Que jogo de Trevor Gaskins até! Ele está em ritmo de jogo das estrelas, hein? Nas bolas de três, né? É, em ritmo de desafio de três pontos. É, de desafio de três pontos. Foi campeão justamente contra o Felipe Vezaro em quadra. Outro grande artilheiro, outro grande sniper do perímetro. E aí o jogo mais uma vez parado, muito conversado. O Léo Costa não está nada satisfeito com o desempenho da sua equipe. O Minas tomando um prejuízo gigante nesse terceiro período. 14x4 para a equipe da Unifacisa. Vai conversando ali o Léo Costa com o árbitro principal da partida. Com o Diego Chiconato. E aí também, Otávio, se caso confirme uma derrota do Minas, vai ser a quinta em seis jogos para o Minas. O pior momento foi disparado do time mineiro na competição até agora. Momento de oscilação total. E nesse jogo, claramente, a gente está vendo um problema defensivo. O ataque do Minas está ok. É um ataque bem produtivo ainda, com 52 pontos nesse terceiro quarto. Mas a defesa está permitindo quase 70 pontos da Unifacisa. A Unifacisa se continuar jogando nesse ritmo, vai bater os 100 pontos fáceis. Eu quero bater aqui a meta de likes, hein, galera. Simbora, 750 likes. Vamos nessa. Felipe Vezaro vem pelo meio, serve Alexandre Paranhos. Falta. Falta no lance, chegou forte agora. O André Góes. Para cima do Alexandre Paranhos. Vamos ver de novo, ó. A jogada foi interessante. Aí deu uma abraçada ali o André Góes, né? Deu um tapão no braço do Paranhos. Paranhos ali a jogada do pivôzão do Minas Tênis. Essa aí... Foi boa. Não. Foi bacana. Essa eu não achei tão boa, né? O Travel Gaskins foi melhor. Travel Gaskins foi melhor. Foi bem boa, né? E aí vai mal na linha o Paranhos do primeiro lance livre. O Paranhos que não tem um bom aproveitamento na linha de lances livres. Tem 63%. Veio melhorando nesse quesito na temporada. Ele que fez aniversário neste início de março. 32 aninhos. Errou os dois o Paranhos, hein? 69,52. O nervosismo todo do lado do Minas Tênis Clube. E o Minas tinha encostado, tinha tirado para três pontos. Sequência de 14 a 0 por nefacisa para abrir esses 17 pontos de frente. E aí uma falta no David Nesbitt. Vem o Bahamense David Nesbitt para a linha de lances livres. Bahamense porque ele nasceu em Bahamas, né? País que fica na América Central. Em Freeport. Freeport, que é a capital de Bahamas. Exatamente. Esse também jogou basquete universitário norte-americano. Jogou além do basquetebol brasileiro aqui no Paulistano, onde foi campeão do NBB. No Flamengo, onde foi campeão do NBB. Jogou também no Corinthians, no Minas, como a gente tinha citado. E aí passou por Cazaquistão, pelo basquete do Cazaquistão. Pelo Casbi Actal. Tentei e foi legal até, vai. Foi bom, foi bom. Ciclista da Argentina, o Boca Juniors da Argentina e também o Biguá do Uruguai. Ele jogou no Egito também, no Alminas. No Egito, é verdade. No Alminas, lá. Alminas. É, ele é Minas, né? Minas tem isso que parece, né? Alminas. Alminas. Tá aí. O Nesbit na linha de danças livres. 71 a 52. Vai abrindo grande vantagem. 19 pontos de frente para a Unifacisa. Esse é Franco Barralhe. Um cara que pode incendiar o jogo. Vem troca na marcação. Passe atrás. Chega no Tiozito. De novo, Franco Barralhe. Olha para a sexta e vem para a três. Não cai. A bola do Irmano. Na disputa, melhor para o Minas. E agora, a defesa da Unifacisa que está em um ponto do jogo fantástico, né? Porque são quase seis minutos de terceiro quarto e o Minas só tem quatro pontos. E os quatro pontos, logo no começo desse terceiro quarto, está jogando uma intensidade defensiva impressionante a equipe da Unifacisa nesse começo do terceiro período. Tiozito na reposição. Pé de bola para Anhos. Passa e chega atrás no Renan Lenz. De novo, Paranhos. Protege. Olha o tapa providencial agora do Facundo Corvalan. Deu um tapa ali para tirar a bola. Reposição para o Titi Cortes. Renan. Pede bola a Titi. Bola bate por último na defesa da Unifacisa que vai gastando o tempo do Minas. Tem oito segundos para atacar apenas o time Minas-Tenista. Aí a contratação dessa temporada. O Titi Cortes na reposição. O veterano Titi Cortes deixa correr na Lenz. Aí o Danilo Fuzaro aplica a velocidade e sobe de direita. Falta nele. Não é a mão boa do Fuzaro, né? O Fuzaro que é canhoto. Subiu de direita e tomou a falta. Aí o Danilo Fuzaro. Vamos ver de novo, ó. Tá aí de novo para vocês. Falta do Facundo Corvalan para cima do Danilo Fuzaro. A Unifacisa vence o terceiro período por 16 a 4. Finalzinho de jogo. Faltando seis minutos para acabar. O São José encaminhando uma boa vitória contra o Brasília. 89 a 73. No segundo período, Mogi e Cerrado quase empatados, hein? 36 a 35 para os donos da casa. E o São Paulo, no intervalo, vai perdendo para a equipe do União Corinthians por 33 a 29. Vem o Facundo Corvalan. 71 a 54. Boa bola do Minas. Gira na marcação. Passe pelo meio. Chega lá na esquina com o André Góes. Sobe bonito na bandeja. André Góes. O André Góes e o Gaskins vieram diferenciados para esse jogo. É o primeiro jogo da Unifacisa depois do jogo das estrelas. Danilo Fusaro. Sexta e falta. Falta e sexta no Fusaro. Minas precisava de uma bola explosiva como essa. Gira na velocidade ali do André Góes. E aí teve o contato do Rachel. Da falta do Rachel para a tentativa da jogada de três pontos para o Fusaro. Quem não vem bem hoje é o Rachel. O próprio Rachel, né? Apenas nenhum ponto para ele. Tentou três pontos apenas o Rachel. Tem dois rebotes. Rachel está com médias de 11 pontos. Que o partido é a melhor marca da carreira dele até agora. Facundo Corvalan na jogada de feito. Passe atrás para o Trevor Gaskins. Limpou o lance. Passe extra. Chega na esquina. Rafael. Rachel! Para calar a boca do narrador. Que bolaça do Rachel! Foi na sequência. Um timing perfeito dessa bola de três pontos do Rachel. Não era uma crítica. Era só um fato. Para constatação. 76 a 57. Que bola agora do Rachel, hein? E a Unifacisa segue liderando. E vem mantendo uma excelente vantagem de 19 pontos. Faltando 3 e 4 para o final do terceiro período. O pessoal aqui participando. Mas a galera não está caprichando no like, hein? Vamos chegar em 700. 750 é a meta. 750 é nessa sua. Nesse terceiro quarto. 3 minutos para a galera dar um show agora. É isso. Vamos para 750. Vezaro para na cabeça do garrafão. Passe chega no Fuzaro. Lá embaixo com o Renan Lins. Estourou as falta. Não estourou. 24 segundos. De ataque. Domina as Tênis Clube. E esse era para o arremesso do Fuzaro, né? O passe do Vezaro para o Fuzaro era para o arremesso de três pontos. Esse passe extra, se tivesse mais segundos no relógio, ok. Mas no estouro era para o Fuzaro ter arremessado. Gaskins agora erra o passe para o David Nesbitt. A sobra do Renan Lins. Trabalha com o Danilo Fuzaro. Ele aplica explosão, velocidade. Muito rápido o Fuzaro. De costas para a sexta. Protege. Veio o passe para o Jamerson. Desequilibrado para a três. Chorou e não cai. Essa é uma bola que o Minas não precisa forçar desse jeito. O Jamerson estava desequilibrado. Ele estava saindo do movimento. É uma bola difícil de acertar do perímetro. Gaskins chamando o Fuzaro. Bailando. Bola chega na esquina. Aí vem o tiro de dois do Facundo Corvalan. Na verdade é o Matias Solanas. Treze. O Solanas. Que partida faz o Solanas, hein. 78 a 57. 21 pontos de diferença. Que terceiro período é esse da Unifacis, hein. Absurdo. 21 a 9. 78 a 57. Se o jogo acabasse agora, o Minas Tênis Clube cairia para a quarta colocação. O Vasco, o Vascaíno e a Vascaína de olho nesse jogo. Secando o Minas Tênis Clube. Minas que por 12 rodadas foi líder do NBB Caixa 23-24. E não acerta o primeiro lance livre, o Titi Cortez. Érica Rafaela. Está aqui com a gente. Um dos jogos mais lindos que eu já vi da Unifacisa. Fábio da Silva Moraes. O nível do NBB está show. Está mesmo. Caio Vítos. Dois, o Titi Cortez. Um momento do Minas. Leva a bola o Vitinho Lerch. Dois armadores reservas em quadra. Pass picado. Chega no David Nesbit. Pede bola na esquina o Rachel. Sobe na bandeja. Nesbit não cai. Rebote do Felipe Vezaro. Leva de uma quadra a outra. Aí o Sniper, o solitário surfista. Bola chega no Rafa Mineiro. Trabalha embaixo com o Chuzito. Sobe na bandeja. Não cai a bola do Chuzito. Vitinho. Gaskins. Da esquina. Vem para a três. Não cai. O bote do Vezaro. Trabalha na velocidade do Chuzito. Gira na marcação. Protege de canhota. Vira o jogo para o Titi Cortez. Tem 14 segundos para atacar. Mostra a habilidade. Camisa 25. Bagunçando a marcação. Agora tem troca. Chuzito. Titi sozinho para a três. O Cortez veio para a três. E não cai a bola dele. Nove pontos, Otávio. Domina-se em todo esse terceiro quarto até agora. 23 da equipe da Unifacisa. Vitinho pelo lado esquerdo. Agora traz pelo meio na infiltração. Vitinho. Lá no alto. Pega lá. Como diria Gustavinho Lima. Que bolaça do Vitinho. E a Unifacisa abre 23 pontos. Tem que virar a volta de eventos, né? O jogo estava caminhando para ser muito equilibrado no terceiro quarto. Chuzito na bandeja para dois. Se transforma em 21 pontos de frente para a Unifacisa. A maior vantagem foi agora, de 23, né? Aí o Vitinho Lerch. Chamou a jogada. E é ter paciência com o último ataque que ele Uifacisa. Tem toda essa última poste de bola de 24. Pode ser para ele. Para o Trevor Gaskins. Vitinho. Muda de direção. Tem muita habilidade o Vitinho. Serve o passe para Matias Solana. On fire. Com a assistência do Vitinho Lerch. O hermano Solanas colocando um, dois, três pontos mais para a Unifacisa. Abrindo mais e mais vantagem. 83 a 59. Um terceiro período que tem nome e sobrenome Unifacisa. O nome é Uni e o sobrenome Facisa. Fantástico. Gostou? Gostei. Foi legalzinho, vai. Foi legalzinho. Sassô. E tem nome completo. Unifacisa de Campina Grande. De Campina Grande. Da Paraíba. E a votação está aberta para você. Eleger o craque da partida Sportsbet. E ainda concorrer a prêmios, hein? Ô, Sassô. Quais são os caras que estão disputando o craque da partida Sportsbet? Temos um representante do Minas. Que é o Rafa Mineiro. E temos três representantes da Unifacisa. Trevor Gaskins. Até agora é o sextinho da partida com 19. Temos André Góes. E temos Matias Solanas. Então, repetindo. Rafa Mineiro. Trevor Gaskins. André Góes. E também Matias Solanas. Três representantes da Unifacisa. E um representante do Minas. Tá. Então, você escolhe, hein? Acesse aí o QR Code que está na sua tela. Ou o site. nbbna.io, tá? Nbbna.io. E claro, você participando, você concorre automaticamente a apostas grátis, hein? Uma aposta grátis de 50 conto. Opa! Dá pra você começar a lucrar com a Sportsbet.io. Aí os números. As estatísticas. Por que a Unifacisa ganhou esse terceiro período, Sasso? Os erros do Minas Tennis Club? Também, mas muito por conta do aproveitamento ter continuado muito alto. E o aproveitamento do Minas ter diminuído muito. E diminuiu pelo quê? Pelo fato da defesa da Unifacisa ter aparecido no jogo. A defesa da Unifacisa segurou o Minas apenas 11 pontos. Tinha levado 22 no primeiro quarto. 26 no segundo. Leva apenas 11 pontos nesse terceiro quarto. O ataque, continuando com o aproveitamento que teve nos dois períodos anteriores. Em todo o primeiro tempo. E a defesa segurando o outro lado. Foi uma receita de sucesso pra ter 17 pontos de frente dentro desse terceiro quarto. Chegando a 24 de diferença na partida. A maior vantagem do jogo até agora pra Unifacisa. E o Minas vai ter que buscar não só um morro. É uma montanha que vai ter que escalar a equipe do Minas pra voltar pra partida. com o ginásio quente, com a torcida empolgada e com o time da Unifacisa. Que nesse momento a gente olha e parece que o time não vai errar nunca com o arremesso de quadro. 83 pontos já. Tá 17 de chegar a marca centenária. 83 a 59. Se embora pro quarto período. Minas precisa agora de um milagre. Mas a gente sabe que é basquete. Vem Chusito. E topa três. Chusito, Augustin, Gonzales. Não tinha forma melhor pro Minas de começar esse último quarto do que com essa bola de três do Chusito. E vem a Unifacisa pro ataque. Vitinho tem roubada de bola. A bola bate por último no jogador da Unifacisa. Posse pro Minas Tênis Clube. Já mostra outra postura nesses 30 segundinhos jogados de quarto período. Porque Otávio tem que ter um último quarto perfeito pro Minas. Inegavelmente tem que ter um último quarto perfeito. Tem time pra isso. Tem time pra isso. Um ataque que vai ter que acertar perto de 70% de aproveitamento de quadro. E uma defesa que funcione em praticamente todas as posses. Olha a bola do Paranhos. Aparece pro jogo o pivôzão. Camisa 24. 83 a 64. 19 pontos. Pra Unifacisa administrar. Vem Trevor Gaskins. Movimentação do Vitinho Lerch pelo lado direito. Tem corta a luz do David Nesbitt. Passa e chega do outro lado com o Rafael Rachel. Aí o Matias Solanas corta, rente a linha de fundo. Sobe pra dois. Não cai. Rebote do Rafa Mineiro. E vem Minas com Franco Barrali. Enfrentando a marcação do Vitinho Lerch. O jogo tá parado. Falta do Vitinho. Pra cima do Franco Barrali. O Antônio teve que deixar um pouco a quadra, né? Tá pendurado. Tem quatro faltas. Ainda não volta o Antônio. Vem sendo um dos principais jogadores da equipe da Unifacisa também. O Antônio. Quem tá bem na pontuação é o Gaskins. É o Sextinha com 19 pontos. Concorrendo ao craque da partida. Olha o Barrali. Virando o jogo. Boa bola pro Gemerson. E olha o Minas. Esse é o Minas do campeonato inteiro. É o Minas avassalador que tem a segunda melhor... Perdão. O segundo melhor ataque da competição. Vem pro quarto período numa corrida excepcional de 8 a 0. E um quarto período começa daquele jeito que o Minas tava planejando. Um minuto e meio? 8 a 0? Acho que não poderia pedir coisas melhores. Nesse último quarto, o Minas e o Léo Costa. Vamos ouvir o Guilherme. Presta um pouco mais. Aqui tem o Jenson que me botou na hands. Grande defesa. Defesa agora. Vamos sofre sofreholdender. Forte! Forte! Aí o tempo técnico solicitado pelo César Guidetti. O Minas veio com uma postura impressionante para esse quarto período. E é o seguinte, minha gente. Esse quarto período, pelo visto, pela maneira como veio o Minas Tênis Clube, vai pegar fogo. Então é hora de você compartilhar com todo mundo nossa transmissão e deixar o seu like se você não deixou ainda. Exato. Se você não é inscrita e não é inscrito no nosso canal, é hora também de se inscrever. Like e inscrição para a gente. André Góes leva a bola, camisa 40. De volta para a quadra o Antônio. Gueskins aberto pela direita. Antônio afunda. André Góes deixou na saudade e vem para três. Não cai a bola do André. A finta foi bonita, o arremesso não foi efetivo. Chiusito. Protege, vem, corta a luz, rola para dentro. O Alexandre Paranhas, o passe no Gemerson, está bem na partida, o camisa meia dúzia. Aciona o Paranhas, sobe na canhota, na bandeja. Que boa leitura que fez agora o Minas, o passe do Gemerson para o Paranhas. O Paranhas estava com o Gueskins, que é muito menor. O Paranhas girou, faz os dois pontos, 10 a 0. Corta uma vantagem que era de 23 para 14 pontos agora. O Minas Tênis Clube. Facundo Corvalan, parado o jogo. Falta aí no Facundo Corvalan, falta embaixo. E essa era a falta que o Laocosta pedia durante todo o jogo. Uma falta que evitasse que o Corvalan fosse para a bandeja, para os dois pontos fáceis. Faz a falta embaixo, provoca uma outra jogada. E o QR Code está aí, pintando na sua tela. Então vote no craque da partida, esportesbet.io, para você concorrer a prêmios. E coroar o grande craque da partida. Facundo Corvalan, tem troca na marcação, vem o grandalhão, o mineiro. Parar o Corvalan, que arremessa para dois, impecável. É importante para o Minas Tênis. 85 a 69. Ele faciza com 16 pontos de vantagem. Esse é Franco Barrali. Bela finta do Barrali, sobe na canhota ali, na bandeja, não cai. A posse de bola é do Minas no ataque. É incrível como o Rachel é rápido para o tamanho e ele é longo. Então ele consegue, mesmo na primeira passada do Barrali ser mais rápido que a dele, ele consegue se recuperar para alterar o arremesso do argentino. Ele tem 2,5 de altura, deve ter uns 2,20 de envergadura, né, Rachel? Fácil. Vem bola de 3 do Mineiro! O Minas está incrível no último período. Pode ser tarde demais, mas o Minas corre atrás de subir essa montanha gigante. E a 6 pontos e chega também ao 78, né, que vai dar a aposta do Fernandão dos Guins. É verdade. Ele que apostou numa possível prorrogação. Ousado é um adjetivo que a gente pode colocar para o Fernandão dos Guins. Fernando dos Guins Ousado. Fernando Ousado dos Guins, né, é o nome do meio, Ousado. É isso. Mas não quer dizer que o dos Guins não seja melhor, maior do que o Ousado. Sim, sim, total. Na linha, o Facundo Corvalan. 9 pontos para ele, 1 rebote, 3 assistências, 11 de eficiência. Na linha, ele tem 80%. O Facundo Corvalan, ele vai muito bem também nas bolas recuperadas, né? Nas bolas roubadas. É um ladrãozinho de bola. Esse Facundo Corvalan, ele está com média de 1,7 por partida. Ele é o segundo jogador que mais rouba bolas na competição, né? O primeiro é o Don Tralbright, do Bauru Basquete. Tem mais de duas bolas recuperadas por jogo. Quase duas, né? 1,9. E o Corvalan, ele jogou o Copo do Mundo sub-19 pela seleção argentina em 2017. Olha o Paranhos. Bom bloqueio do André Góes. Paranhos fica com o rebote. E sobe para mais dois. A Unifascense tem que cuidar dessas trocas defensivas, porque sobrou de novo o Gaskins com o Paranhos. O Paranhos aproveitou. Errou no primeiro momento, mas conseguiu pegar o rebote ofensivo. 12 pontos de vantagem. O Minas vai diminuindo. Antônio! Que bolaça do perímetro. Bola importante do Antônio. 89 a 74. Barale. Tem Tchuzito. E recebe. E a bola é no Paranhos. Agora com interceptação. Antônio. Gaskins. Vem ponte aérea! É o Cometa. Rachel decolando. Para mais dois pontos da Unifascense. Com um belo passe do Trevor Gaskins. Rasgando o ar. Rafael Rachel. E o Leocosta pediu esse tempo e ele só olha para a arbitragem. Porque ele está reclamando de uma falta no Paranhos. No lance anterior que a arbitragem não deu. Confesso que eu não vi se foi exatamente a falta. Não deu para ver naquele primeiro momento. E ele reclama muito. Vai falar agora que o seu ex-comandante. Mas teve a reação vira. Só que o Unifascense acabou com isso. Outro 17 pontos foi feito para o time de conto negra. E o Leocosta. O Jogito vai explorar na porta. Olha. Mas não deixa de olhar esse cara. Temos pau em transição. Os caras estão muito personalizados. Não podem ter cesta rápida de contra-ataque. Ataca a bola e para a transição. E aí? Pronto. Nós estamos indo direto para a Espanha. Por leitura do que eles estão fazendo no fim. Mas se for remonte. Não vai voltar a Espanha. Vai chegar direto com a porta passada. Além Franco. Além Sissi. Vamos lá. Vamos lá. Aí o tempo técnico do Leocosta. Agora o Leocosta está aí falando com seus comandados do Minas Tênis Clube. É o Minas diferente. Nesse quarto período. A Unifascisa tentando administrar uma boa vantagem que conquistou no terceiro período. Vantagem que já foi de 23 pontos. Agora aí com 16 de frente. O time da Unifascisa vem perdendo o quarto período por 15 a 8. Mais uma bola agora que dá moral para a bola do Rafael Rachel. Vamos atingir os 750 likes agora, hein, gente? O pessoal parou de dar likes, Sassu. Isso é um erro. Isso é triste. Isso é um turnover, né, da galera. É, aí foi muito bem, Otávio. A galera tem que nos ajudar. Não custa nada pagar o ingresso. Um ingresso de graça para a gente, que é só deixar o like. Deixa o joinha. Deixa a tua inscrição. Todo mundo fazendo essa para a gente aí, para nos ajudar. Boa. Boa. Baralho. Tiozito. Limpou bonito. Vem para três. Tiozito. Chorou. Espermiou e não caiu. Na disputa pelo rebote, melhor para o Minas Tênis Clube. Fundo quadra. Para o Minas, com 14 segundos de posse ofensiva. Chamou a jogada. Ali o Tiozito Gonzalez. A movimentação do Jamerson. Quem recebe é o Paranhos. Trabalha atrás com o Baralho. Deixa com o Tiozito. Longe da cesta. Ele tem muita habilidade, o Tiozito. Aplicou velocidade. Deixou na saudade. Tiozito. Gol. Bela jogada do Argentina, o Tiozito. E deu ruim, né? Deu ruim faz tempo, né? Essa já tinha batido 19 do Gaskins e agora o Tiozito já tem... E falta dois pontinhos, né? Para dar ruim na outra. 16, 35. Vamos ver a bola de três da unifacida da esquina. Não cai. Bola do André Góes. Pode dar ruim agora. Com o Tiozito de novo. Vai lá dentro. Tiozito. Se deixar espaço, ele é matador, o Tiozito Gonzales. E tem tempo. E tem muito jogo pela frente ainda. O Minas, nesse período, vai vencendo por 19 a 8. Vai preocupando o time da Unifacisa. Diminui o volume. Arena Unifacisa. Gaskins descola um lindo passe. Chega aqui na esquina para o Rachel na bola tripla. Posse de bola é para a Unifacisa. É para a Unifacisa. E vai ter desafio. O Leo Costa já fez claramente o sinal de desafio. Essa bola foi dada para a equipe da Unifacisa. E o Leo Costa pede o desafio para a bola ser dada para o Minas. Portanto, desafio técnico solicitado. Lembrando a vocês que todos os técnicos têm um desafio aí. Por partida para ser solicitado. Mas me pareceu que essa bola tocou por último no Paranhas. A gente vai ver, obviamente, o replay agora. Teve o desafio do Leo Costa. Mas me pareceu que o toque primeiro é do Antônio. E depois desvia no Paranhas. Vamos ver no replay que a arbitragem vai ver também. É aquilo, né? Tem a ferramenta para utilizar. É o momento clutch do jogo. O momento importante do jogo. É uma posse de bola que vale muito para a equipe do Minas Senas Clube, né? Mas pela imagem ali repetida. Aí a gente vai ver de novo. Talvez esse não seja o melhor ângulo, né, Sasso? Parece claro aí o toque. O melhor é por trás. Esse ângulo aí não é tão... Para mim o Antônio toca na bola e depois toca por último no Paranhas. Até pela trajetória que a bola faz, né? Porque se não bate no Paranhas ali, acho que não faria, né? Agora, esse é o melhor ângulo. Todo o estilo do Esquens. Antônio Paranhas. Ah, Paranhas. Paranhas. Mão direita do Paranhas. Aí a arbitragem já tem uma decisão. Provavelmente... Vamos ver agora, né? O que a arbitragem conclui do lance. Posse de bola para a Unifaciza. Desafio não sucedido aí. Não bem sucedido do lado do Léo Costa. Com isso ele perde o desafio. Não tem mais nenhum desafio para solicitar. O César Guidetti ainda não pediu o desafio na partida. Chama a jogada André Góes. Movimentação do Rachel. Pelo lado esquerdo. Recebe lá atrás. Bola de três da Unifaciza. Não cai. Aí o Barale. Leva de uma quadra a outra. Pegou o rebote. E vem para o ataque o argentino. Hesita. Marcação do Antônio. Olha para a sexta Barale. Vem na finta. O Antônio sustenta. Vai lá dentro. Franco Barale. Passe atrás. Sobe para dois. Bela bola. Rafa Mineiro. Como o Barale conseguiu fazer esse passo no meio de dois jogadores da Unifaciza? É demais, né? E vai ter uma falta técnica. Falta técnica. Tudo que o Minas não pode fazer nesse momento é reclamar tanto a ponto de ser uma falta técnica. E daí vai dar um ponto de graça para o Unifaciza. E é um excelente momento do Minas Tênis Clube. 91 a 80 na linha. O Facu Corvalan desperdiça o lance livre da falta técnica. A moral está com o Minas Tênis Clube nesse momento. Estamos quase batendo os 750 likes. O Rafa Mineiro que está muito bem na partida. E sendo o segundo principal pontuador da equipe do Minas com 17 pontos. Tem três rebotes também o Rafa Mineiro. E está concorrendo ao craque da partida. Esportes Bet. Vota lá, gente. Rafa Mineiro. Gaskins. André Góis. Solanas. Solanas. Vote lá no craque da partida. Esportes Bet. Marcação com pressão do Minas Tênis Clube. André Góis. O passe atrás. Tem roubada de bola. E vem o Minas. Se recupera rápido. Facu do Corvalan. Vira o jogo com uma mão só. Não precisava desse passe. Sobra sozinho. Vem para três. 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 O Minas está no jogo. Cara. O basquete é um esporte apaixonante por isso. Revira voltas que podem acontecer dentro da partida. O Baralho nem hesitou contra o ataque. Tinha dois contra um. Estava o Jamerson aqui vindo. Ele não quis nem saber bola de três pontos. Tira para oito. Tira para oito. Tem muito jogo pela frente. Três minutos e cinquenta. A defesa do Minas entrou no jogo de vez. A parcial é só de vinte e quatro a oito. Só isso. Vinte e quatro a oito. Vamos ver o César. Vamos ouvir o César Pidete. Tem um Guilherme Hubner ali na frente. Estão aqui. Chega perto. Para dar paz para esse cara aqui. Preferência trazer para o meio. Eles estão vindo para o Mázer. Não tem jogada. Está bom? Está bom? Ataca. Ataca. Já tem jogada. O Mázer tem um ok. Eles vão trocar. Está bem? Vai atrapalhar. Aqui, saída de pressão. Saída de pressão. Tramor. Tramor. Quando for bola parada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Cinco. Boqueia. Boqueia. Bem, bem. Passa em mão a mão. Traz a mão. O Minas Tênis Clube vai aprontando para a Unifacisa nesse quarto período. Vantagem que já foi de vinte e quatro pontos. Já era. Oito pontinhos. Agora separam as duas equipes. A Unifacisa tem que ter a cabeça no lugar para administrar a vantagem. O Minas Tênis Clube buscando uma virada histórica e heróica. Esse é Trevor Gaskins. Mostrando toda a habilidade de Gaskins. Que belo passe para a subida do Corvalão. Tomadas de decisões. Isso faz total diferença dentro do jogo. Gaskins infiltra. Poderia ter ido para a bandeja. A chance de tomar um toque seria enorme. E ele consegue o passo. Paranhos. Sexta e falta. Falta e sexta. Está dando tudo certo para o Minas nesse quarto período. Aí a boa chegada do Paranhos. E uma falta forte agora. E parece do Antônio, né? Foi desqualificado. Eliminado. Cinco faltas para o Antônio. Tinha voltado agora para o jogo. E acaba cometendo a sua quinta falta na partida. E temos vitória do São José. Mais uma do Sanja. Em casa. Vencendo com o placar. Centenário. 103 a 85. O Brasília. Na linha Alexandre Paranhos. Sextou com muito basquetebol. Aqui na tela do NBB. Caixa no YouTube. No nosso NBB. Tem jogo gigante pela frente. Acaba desperdiçando a jogada de três pontos. O Paranhos. Está rolando o Mogi. 52. Cerrado. 56. São Paulo vai vencendo o Neon Corinthians. 51 a 44. Reta final para você voltar no craque da partida. Esportes Beto. Se você não votou, a hora é essa. Vem o Facundo Corvalan para a jogada individual. Não cai a bola dele. Rebote do Paranhos. Aplica a velocidade. Franco Barale. Pede bola. A bola chega para o Tiozito. Vem para a três. Não cai. Tem rebote de ataque com o Minas Tênis Clube. Barale na quina do aro. E aí está parado o jogo. Ficou no chão sentindo. Ali o Facundo Corvalan. A posse de bola é da Unifacisa. E teve duas oportunidades na equipe do Minas. Duas oportunidades o Minas. Primeiro com o Tiozito. Depois com o Baralho. Duas boas oportunidades que teve o time mineiro para tirar para cinco pontos de desvantagem só. Tem muito jogo ainda. São oito pontos. A reação que já conseguiu o Minas para voltar para a partida. Tirar 16 pontos. É enorme. A gente vai bater agora os 750 likes. Tá? Agora, nesse momento. Você não deixou seu like ainda? Que isso. Vamos ver aqui o Gaskins para três. Não cai. Seria uma bola importante. Barale. Do Leme ao Pontal. Levando a bola na bandeja. Franco Barale. Olha o Minas inteiraço no jogo. De uma quadra a outra. Que velocidade do Barale. E tem muito tempo ainda. Dois minutos e meio. É muito tempo no basquete. Nesse momento o Minas tem que tomar os melhores arremessos possíveis. Ah, mas uma bola de três pontos vai ajudar para diminuir essa desvantagem. Claro que vai. Mas tem que tomar o melhor arremesso possível. A melhor decisão possível nesse arremesso nesse momento. E enquanto isso a Linfancisa não consegue pontuar nesse último quarto. Só dez pontos para o time de Campina Grande. Que mudança no jogo, né? Teve uma mudança no terceiro quarto. Pro time de Campina Grande. E agora pro time de Belo Horizonte. Olha, eu não quero secar, tá? Você que chegou agora. No intervalo. O nosso Fernando, do Aposta 10. Ele apostou que o jogo teria prorrogação. Uma aposta ousada. A maior ode que a gente já entrou. Neste programa no NBB. No terceiro período, parecia que o Fernando ia passar longe. Parecia que não faria sentido nenhum a aposta dele. Nesse momento, Sasso tem cheiro de prorrogação. Se ele acerta uma dessas, é história. Eu ainda não tô no cheiro. Não tá no cheiro ainda? Não tá sentindo ainda o cheiro? Ainda não. Não tô sentindo ainda. 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 É uma defesa boa da equipe do Minas. E uma pontuação do Anifacisa, esse cheiro vai começar a ficar maior. Olha, é o seguinte, gente. Vamos bater, neste momento, 750 likes. 15 só, hein? Faltando 15. Vamos agora. E eu quero o momento Atlas. Momento Geografia. Quero saber de onde você fala com a gente, hein? Quero mandar um abraço pra sua cidade. Eu sei que tem gente do mundo inteiro assistindo. O NBB Caixa. Aí o vacilo na saída de bola. Escorregou o Facundo Corvalan. E o trabalho do Rodoboy não foi bem feito agora, hein? Escorregou o Facundo Corvalan. Devolve a posse de bola pro Minas Tênis Clube. Se mata uma bola de três agora, deixa o jogo em uma posse de bola. E nem precisa ser uma bolinha de três pra equipe do Minas. O Minas tem que tomar agora a melhor decisão possível. Tem que ter... Jogar como o jogo todo esse último período. Olhar os mismatches. Se tiver uma possibilidade de ter o Paranhos contra um jogador menor, como o Gaskins, aproveitar isso. O Guto aqui de Belo Horizonte. Tá o Robson Corte aqui com a gente. Tomei participando. Um abraço. Recebe Paranhos. Vamos ver a bola de três do Minas! Que bola importante! Tiuscito Gonzales! Que que é isso? Que jogo é esse? 93 a 90. Temos um jogo? Temos. E temos cheiro. Agora o cheiro veio. Gaskins, para. Arremessa pra dois. Não cai. Tenta o tapinha. Vem Minas pro ataque. Uma vantagem que já foi de 24 pontos pra Unifaciza. O Minas acabou com a vantagem. Apenas três pontinhos. Outra? Tiuscito pra três. Não cai. Não cai a bola do Tiuscito na disputa pelo rebote. Fica reclamando ali o Gemerson. Teve falta dele no Gaskins. Gaskins vai ter dois lances livres. Nós estamos no March Menace do Basquete Investar, que são as loucuras de março. As loucuras de março fechando o verão. As loucuras de março chegaram no NBB. Parece que sim. É uma maluquice esse jogo. Que doideira! Um jogo que parecia resolvido pra Unifaciza. Nunca pode desdenhar do Minas Tênis Clube. Não tinha ainda estourado o limite de faltas do Minas, então... Só a reposição. Só a reposição. André Góes. Rola pra dentro o David Nesbitt. Valoriza a posse de bola o André. Vai chamar a responsa. Vem na infiltração. Sobe pra dois. André Góes. Não cai a bola dele. Minas vem pro ataque. Não precisa de uma bola de três o Minas. Bela roubada de bola do Facundo Corvalan. Eu acho que nem chegou a ser um roubo, hein? Foi sozinho. O Tiuscito. Acabou se perdendo com a bola agora o Tiuscito. Erro pro lado. Do Minas Tênis Clube. E parece um toque ali do Facundo Corvalan, né? Volta pra quadra aí o Vitinho. Solanas enquadra. E confunde pouco esses dois, né? O narrador nem confunde os dois ali, né? Parecia de pouco. Bem pra lateral bola o Vitinho. Momento quente do jogo, faltando 1 e 10. E é o seguinte, a gente bateu a meta de 750 likes. Demorou, mas batemos. Agora a meta final. Sassô. Milão. Milão é ousadíssimo. É clima... Prorrogação do nosso Fernandão dos Gunhas. Vamos de... 850 lá. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Então é isso. André Góes bagunçando a marcação. Rola pra dentro o David Nesbitt. Tem troca. Vai André Góes enfrentar o Paranho. Sobe pra... Dois! Deixa nele! Ele gosta de crescer em jogo grande. Ele gosta de crescer em momentos importantes na partida. André Góes. O Mr. Clutch. 95 a 90. Passe chega no Rafa Mineiro. No aro. Seria uma bola importante de 3. Pro Minas Tênis Clube. A posse é da Onifaciza. Rachel vem pro lado esquerdo. Tem roubada de bola. Desce a quadro Minas. Barralhe. Step back pra... Oh! Franco Barralhe. Anotem esse nome. O moleque é muito craque de bola. Aparece uma bola de 3 que devolve o Minas pro jogo. E mantém a vantagem da Onifaciza em uma posse de bola. Loucuras, doideiras, maluquices de março no NBB. Que jogo! Estamos diante de um dos melhores jogos, se não o melhor jogo do NBB. Até agora nessa temporada. Incrível o que essas duas equipes estão fazendo em reviravoltas e mudanças de trajetórias dentro do jogo. Realmente incrível. Realmente incrível. Dois pontos de vantagem. Agora o André Góes. Com todo o seu poder decisivo. Com todo o seu poder de decisão. Terá dois lances livres totalmente clutch dentro dessa partida. Que pode colocar a Onifaciza com duas postas de vantagem. Vem André Góes. Natural de Chapecó. Santa Catarina fez 37 aninhos. No dia 5 de março. 1,95m. Está com 8,5 pontos de média. Na competição. O André Góes. Momento gigante do jogo. O Minas faz um quarto período impecável. Consegue reverter uma vantagem de 24 pontos. Que já foi de 24 pontos. Agora de dois pontinhos só. Na linha André Góes. E agora Sassu tem que matar os dois? Pensando na Onifaciza, matar os dois. E aí até confiar na defesa para não sofrer uma bola de três pontos. Ou até se sofrer ainda vai ter jogo pela frente. Primeiro os lances livres. Desperdiço o primeiro lance livre, o André Góes. Agora a questão é outra. Se converter esse, eu tentaria fazer uma falta. Para não deixar a possibilidade de um arremesso de três pontos do Minas. É arriscado porque depois tu vai ter que acertar os dois lances livres. Mas é algo possível. Primeiro o André Góes tem que converter pensando isso. Na Onifaciza agora. Agora é um jogo de xadrez. O André Góes acaba desperdiçando. Que isso? Mas tem rebote de ataque e a falta. Que disposição do Rafael Rachel para brigar na tábua ofensiva. O André Góes tem que agradecer o Rafael Rachel muito. Porque ele consegue no meio de todo mundo do Minas dar um tapinha na bola. O próprio André Góes fica com a bola depois. Errou os dois lances livres. O André Góes terá duas novas chances. Para se redimir o Rachel está lá. O que é isso? Nesse momento o Minas não pode desperdiçar um rebote desses. Não pode deixar ter um rebote do lance livre. Aconteceu mais difícil. O André Góes desperdiçou os dois lances livres. Ainda temos o jogo. O André Góes terá uma nova oportunidade de ouro na linha. Acerta o lance livre do André Góes. Porque aí tu dá muitas chances para o azar. Não pode dar tanta chance. É o André Góes errar quatro lances livres em sequência. É muito difícil disso acontecer. Já tinha errado dois. Tinha que ter aproveitado o Minas. Vamos ver. Lance livre crucial do jogo. André Góes desperdiço o lance livre. Quase mais um rebote de ataque. Tem jogo, tem jogo. É a bola de três agora para o Minas. Franco Barralhe. Deixou na saudade a falta marcada. Podia fazer essa falta ainda a Unifacisa. Exatamente. Tinha mais uma falta para fazer. Agora a questão é. A Unifacisa vai fazer mais uma falta para provocar dois lances livres. E não deixar uma falta no ato do arremesso. E não deixar o arremesso de três pontos. A possibilidade do arremesso de três pontos. É uma estratégia a ser utilizada. Nesse momento que o time errando lances livres do jeito que está. Eu não sei. Eu acho que eu confiarei mais na defesa do que propriamente. Porque se faz os dois pontos. Faz uma falta para dois lances livres. Por exemplo. Acerta os dois lances livres do Minas. Isso que é 96 e 95. E aí vai ter uma falta rápida do Minas. Dois lances livres. Se o jogador que sofrer a falta. Converter só um. Ou errar os dois. Tem a chance da vitória o Minas no ataque seguinte. Agora é saber. Xadreza. Agora é jogo de xadrez. É estratégia. Não tem uma estratégia certa. Uma estratégia errada nesse momento. É uma abertura Rui Lopes com uma defesa siciliana. Boa. Diferenças de xadrez nesse momento. 96 a 93. Essa foi muito boa. Eu não faço ideia do que eu falei agora. Eu sei que eu falei alguma coisa que tem a ver com xadrez. Se temos um especialista em xadrez aqui, pode falar. É, exatamente. Ó, momento Atlas. Será que o pessoal participou aqui, hein? Quero mandar um abraço. Só calcaia. No Ceará, o Giovanni Pimenta. Tá aqui com a gente. O Jonathan Brasil falando com a gente lá de Rio Branco, no Acre. Ah, eu quero conhecer o Acre no dia, hein? Me chama. Lícia Barbosa. Do Rio de Janeiro. Claudinei Cunha, de Mojiguassu. Cunha, valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Momento crucial da partida. O que será que preparou o Léo Costa para o seu ataque? Os quintetos voltam para a quadra. A gente tem, será, Felipe Bezaro em quadra? Felipe Bezaro está em quadra. É, o especialista. 56% de aproveitamento nessa bola de 3. Reposição para o Minas Tênis Clube. A movimentação do Baralho. Recebe lá embaixo o Paranhos na cravada. Jogada para dois pontos. Tinha muito tempo. Perfeito o que fez agora o Minas. Perfeito. Dois pontos tranquilos. Dois pontos fáceis. Tira para um ponto. Agora é aquela questão. Tem 11 segundos, Otávio. É tentar em dois segundos um roubo de bola. Não conseguiu, falta. Falta. E aí depois torcer para o jogador errar. Exatamente. Teremos muita emoção. Esses 11 segundos aguardam grandes emoções nessa partida maluca. Loucura total. Essa partida teve todo o roteiro inimaginável. Porque terceiro quarto. A gente não esperava que a Unifaziza ia abrir tanto. Aí pensamos. O jogo está morto. Basquete. O Minas recupera no último quarto. E tira para um ponto. O que foi 24. Terminou esse período. O terceiro período. Tirou 24 pontos atrás. Tirou 23 pontos. A parcial desse último quarto até agora é 36 a 13. 36 a 13. Para a equipe do Minas. Que placar é esse. Que placar é esse. O Grave, né? Eu acho que fala assim que o nome aqui do nosso querido Grave. Disse que está no over 193.5 desde aquela hora. É verdade. Já temos, como lá, 180, 191. 191. Faltam três pontos. Quer dizer. É difícil. Pode ser que fique só mais dois pontos nos livros, por exemplo. É, então. Anota o que eu estou falando. Está difícil, hein, Grave? Mas pode ser que dá certo. Lícia Barbosa. O Paranhos está demais. Valeu, Lícia. Lucas aqui, ó. Participando. O Lucas Santiago. O Nilson. O Iago de Oliveira. Nome de craque, hein? Gabriel Lira. Oriovaldo Resende. Está lá em Tiradentes. Minas Gerais. Hein? Sensacional. Obrigado pela participação. Michael. Também aqui com a gente. Que bela audiência. Um final de jogo eletrizante. Dramático. Mais de dois mil aparelhos conectados conosco. Então dá. Mil likes, hein? Mil likes. Todo mundo deixando like agora. Mutirão. Muito mil likes. É isso, hein? Mutirão do like. Mutirão do like. Mil likes agora, hein? Todo mundo. Esse final de partida merece. Tivemos a correção do tempo. Treze segundos para o ataque da Onifaciza. Tentativa de roubada de bola. E aí a falta. É isso. Tentou um roubo de bola. Onifaciza foi muito rápido, né? Os passos entre o André Góes, o Vitinho e o Corvalan. Corvalan na linha do lance livre. O Corvalan na temporada tem 80,2% de aproveitamento na linha do lance livre. Na noite de hoje, como que ele tá, o Corvalan? Hoje o Corvalan tá da linha do lance livre com 4 de 6. Errou 2. Se deixar 1 aí, tem jogo, hein? Muito jogo. Dois lances livres importantíssimos para Facundo Corvalan. Respira o fundo. Acerta o primeiro. Gelado nesse primeiro lance ali. Galera levanta dois pontos de diferença. Aí o semblante de seriedade do Facundo Corvalan. Cara que vem sendo muito importante para essa equipe da Onifaciza. E desperdiça o segundo lance livre. O Minas tem a bola de 2 e a bola de 3. Se quiser ganhar o jogo, vem Franco Barrali. Olha para a sexta. E aí a falta marcada. Já tá estourado a Onifaciza, então vai para dois lances livres. Com um segundo para acabar, dois lances livres para Franco Barrali. E podemos ter uma prorrogação. O impossível pode acontecer agora. Basta saber como que vai na linha Franco Barrali. O Barrali tem 77% de aproveitamento na linha de lances livres. Faltando um segundinho. Pode empatar o jogo agora o Barrali. Que jogo maluco beleza. Que doideira de partida. Do começo até agora, um jogo excepcional. Com muita, muita emoção. Com requintes de drama. Na linha Franco Barrali. Vamos ouvir a Vanya. Desperdiça o lance livre, o Barrali. Desperdiça o lance livre, o argentino. E agora o impossível. Vai tentar o impossível. Agora tem que ir para o impossível. Tem que ir para o errar o arremesso e tentar uma sexta. Seja de dois, seja de três. O tapinha, do jeito que puder, um segundo. Atenção. É isso. Todo mundo de pé. Barrali acerta sem querer o lance livre. Ele tentou errar. Acerta sem querer o lance livre. Maluquice. Doideira. Vem pressão quadratoura do Minas Tênis Clube. Vai acabar o jogo. A torcida de pé. Ninguém sentado na arena unifaciza. 97 a 96. O Barrali errou o lance livre. E acertou quando queria errar. E acertou quando queria errar. Reposição da unifaciza. Se movimenta, André Góes. Recebe. Vem para a falta. Falta marcada. Relógio mal correu. E aí o André Góes na linha. Agora o André Góes pode matar o jogo. Mas ainda... Temos um resquício de tempo. Um respi... De tempo... Pro Minas. Que doideira. Que doideira. Cara... Olha, eu confesso aqui... Em transmissão ou tal. De NBB. É o jogo mais maluco. O jogo mais incrível que eu já fiz aqui no NBB. Tô contigo. Tô contigo. Não sei se é o melhor em qualidade. Não. E foi muito bom também. Foi muito bom também. Mas em maluquice. Em loucura. Em mudança de roteiro no meio do jogo. O que parece um jogo ganho para a Unifacista. Se torna quase um jogo de prorrogação. O que teve aposta em prorrogação. Isso é surreal. Isso é surreal. Isso é surreal. A gente tem aí uma correção de tempo em análise no Instante Replay. Agora a galera vai todo mundo deixar o like, né? Pô, merece. Merece. Esse jogo merece. Mil likes. Mil likes todo mundo deixando agora. Rapidinho. Mil likes. Simbora. Rapidinho. Todo mundo vai minimizar a tela do computador, do celular. Vai deixar o like pra gente. E vai também pegar, tá na TV, tá no videogame. Pega o controle. Deixa o joinha. Todo mundo. Vamos pelos mil likes. Merece. Esse jogo merece um cara. Eu tô torcendo aqui pro over 193 do nosso amigo aqui. Eu falo pra você que ele tá falando aqui. Chama papai. Mas ainda não bateu não. Flávio Almeida. Nunca vi isso. Que hospício. Obrigado, Flávio. Faz muito sentido seu comentário nesse momento. Diego Souza. Marcos Lima. Que jogo é esse? Redzinho com a gente. O Lucas. O Michael. Tassiano. Acabou o jogo. Final de um jogo doido. Maluco beleza. A Arena Unifacisa hoje. Pareceu um explícito realmente. E deixaram. O sinal foi de final de jogo, né? Tentando. Da arbitragem. Ainda vai ter os lances livres. Temos os lances livres do André Góes. Temos um resquício de tempo, né? Zero. E pintou o Gray, né? Pintou o green do Gray. Do Gray. Boa, boa. Que coisa incrível. Na última, né? Respira fundo, André Góes. Não cai aí o segundo lance livre dele. A bola sai. Será que teve um resquício de tempo? É lateral para a equipe do Minas. Vamos ver o que está acontecendo. Em quadra, 98 a 96. Se é falta, são lances livres. Se é falta, são lances livres. Já estourou o limite. Se for uma falta, são dois lances livres. E a gente pode ter um empate de novo do Minas. E no clube. O André Góes vai lá ouvir o tempo do Minas. O clima esquenta. A Betais está dando lateral. Lateral bola. Quanto tempo temos? Dentro do zero até o um segundo. Só um milagre. Dependendo quanto tempo, só dá um tapinha. Vamos ver. Só um milagre, salvo Minas. Aí a reposição. O tiro de muito longe. Agora sim. Final de um jogo maluco. Uma vitória incrível da Unifacisa. Com diversas histórias dentro da mesma partida. Uma Unifacisa que chegou a abrir 24 pontos de vantagem. Mas que deixou o Minas encostar no marcador. E quase perde essa partida diante da sua torcida apaixonada. Mas a vitória veio. Na coragem. Na garra. Nos três confrontos entre Unifacisa e Minas Tênis Clube. Na temporada. A Unifacisa agora tem a vantagem. Vira nos três confrontos. E consegue uma vitória diante da sua torcida. Venceu na Super 8. Venceu na Arena Unifacisa. E vai querendo subir mais e mais na tabela de classificação do NBB Caixa 23-24. Ninguém senta nesse momento na Arena Unifacisa. Arrochando o torcedor do Jack de Campina Grande. Soltando a voz. Vamos ouvir. Solta a voz, torcedor. Ah, é Paraíba. É o coro. É o torcedor paraibano. Que tem muito orgulho da sua terra. E muito orgulho do seu time. Da Unifacisa. Que representa tão bem o estado da Paraíba e o Nordeste Brasileiro. E vitória da Unifacisa. E que jogo doido. Vamos ouvir o Gustavo Carneiro conversando com o Paranhos. E com o craque da partida daqui a pouco, hein? Bola é sua, Gustavão. Ele está chamando ali alguém para chegar junto. Vamos lá então com o Gustavo Carneiro. Pois é, eu estou aqui com o Paranhos. Paranhos, que jogo eletrizante, principalmente nesse finalzinho. Vocês conseguiram fazer um quarto muito bom. Mas faltou um pouquinho ali para tirar o resultado no geral. É, bom. Primeiro, boa noite pessoal de casa. Sabia que jogar aqui dentro era sempre um jogo muito difícil. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de tirar o ritmo do time deles. Eles vieram com um gaste muito quente. A gente demorou para neutralizar isso. Mas acho que no segundo tempo a gente conseguiu botar um pouco mais da cara do nosso time. Que é defender forte. Jogar em contra-ataque. Achar melhores bolas no ataque. Mas a gente sabe que jogar aqui dentro é bastante difícil. Então a gente trouxe uma diferença muito grande. No final do jogo, o jogo ficou para os dois lados. Infelizmente acabou saindo a vitória para eles. Mas estamos de parabéns. A gente vai continuar trabalhando para voltar para os caminhos da vitória novamente. Vocês ainda têm seis partidas até o final da fase clássica. É, reta final de classificação. É um momento bom para ajustar tudo o que tem para ajustar. Para chegar num momento do playoff bem. Agora é o momento chave do campeonato. Então a gente tem que estar consciente, com a cabeça no lugar. Saber que momentos ruins acontecem. Mas estar com muita confiança no trabalho que a gente fez desde o começo da temporada. Não é um mês ruim que vai tirar todo o trabalho que a gente fez. Então é continuar a cabeça no lugar e olhar para frente. A gente vai continuar, vai voltar a vencer. Bacana, beleza. Bom retorno. Valeu, Paranjo. Obrigado. Agora vamos para o craque da partida. Está aqui. Está tirando foto ali, né? O Trevor Gaskis. Com um grande destaque ali. Pela votação na internet foi eleito. O craque da partida é pela Esporte Pérez Poteu. É o craque da partida de novo. 62% você eleito o craque do jogo. Mas antes de receber esse troféu, o que você falasse sobre esse jogo eletrizante? Principalmente nesse finalzinho, não foi? Como primeiro, graças a Deus. E hoje sabemos que esse jogo está muito importante para nós. Para competir com Minas. Minas é um time bom. E estamos procurando um ritmo bom para chegar ao playoff bem. Assim que hoje fizemos. E agora temos o Flamengo. Vamos focar nisso e vamos ver o que vai acontecer. Agora recebendo o craque da partida da Esporte Pérez Ponteu. Você oferece a quem? Como? Você oferece essa premiação a quem? Não, obrigado. Não, não tem palavras para falar. Não sei, não sei como eu quero falar. Mas que é obrigado, tá? Valeu. Beleza, valeu. Muito obrigado, viu? Então tá aí pessoal, vou me despedindo daqui. Obrigado pela transmissão de hoje. Volto com vocês. Até a próxima. Valeu, Gustavão Carneiro conversando aí com o nosso grande Trevor Gaskins. O craque da partida eleito por vocês, hein gente? Então muito obrigado aí pela participação no nosso craque da partida. Só passando os próximos compromissos. Eu tô aqui todo... Tá vivo? Tá vivo? Eu tô quase... Quase... Não, tô quase vivo aí tu estaria pior. Tô meio esquisito aqui. Vamos falar pra você a verdade. Vou passar pra vocês os próximos compromissos. A gente tá cinta. Recebe Flamengo e Vasco da Gama nos dias 31 e 4. 21 de março, 4 de abril. Minas agora enfrenta o São José e o Pinheiros. Gente, é só ter se guarda. Tem que me dar, tá? Próximas transmissões do nosso NBB, tá gente? Dia 23 de março, famoso amanhã. A gente tem às 5 horas da tarde no NBB Basket Pass, Pinheiros e Corinthians, 5 e 10. A gente tem Franca e Vasco da Gama. Esse jogo vai ser incrível. O próximo NBB acontece no dia 5 de abril. Acho que o Fernando Hugo estará de volta, né? Dar o lado da sua licença paternidade. E só pra gente falar que não nasceu... Não é Lebron James Jr. Não, não. Porque senão a galera pode acreditar mesmo. Não, mas ele queria. Ele falou pra mim sério. Ah, ele falou? Ele soltou essa? Ah, ele soltou. Não sabia. Fica pro próximo episódio o nome do filho de Fernando Hugo. Mas um abraço, né? Pra toda a família. É isso. E parabéns. Um momento muito único. Único. É isso. Então tá vivendo o Fernando Hugo e família. Momento único. É o nome, é o apelido. Dia 5 de abril, então, 7h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui pra mais o jogo do Minas, hein? Às 6h40, Pato e Minas Tênis Clube. É o seguinte, meu povo e minha pova. Quero saber se deu green, o nosso diretor, o nosso Marcos Silveira, que tá aqui me coordenando hoje. Já passamos tudo que tinha que passar, né, Marcão? É isso? Então bora. É isso. Então vamos saber se deu green ou não. Momento aposta 10 com ele, Fernando Pereira. É, o nosso Fernando dos Greens, que quase... É, faltou uma bola, né? Uma bola. Paralhe. Mano Silveira do Paralhe. Mas as duas prévias, assim, foram muito boas e deram um green. Ficou essa da prorrogação. Mas ela foi uma aposta voltada, assim, mais pra... Pra se divertir, né? É, pra se divertir. As outras duas estavam bem caminhadas, dificilmente não iam bater. E essa eu achava boa mesmo. É que, assim, o terceiro, quarto do Minas foi muito ruim, né? Mas o quarto, o último quarto foi muito bom. Então acabou equilibrando. Foi um jogaço e muito bom. Um jogo bom pra se apostar, viu? Um jogo muito bom pra se apostar. Ó, as que a gente foi com os números, né? As que a gente foi com os números, deu super certo. Tchuzito e Gaskins, 28 pontos. Até nem sei quanto que terminaram. Ah, passou legal, hein? Mas passou tranquilo, passou tranquilo. Passou bem. Os dois. E a de 78 pontos pra cada time passou também, com uma margem 98, 96. Passou tranquilidade total também. Então, fomos com folga nessas duas. Exato. Fernandão brilhou nessas. É, a única que a gente passou aqui, que foi junto com o nosso amigo aqui, o Ricardo, né? E ele falou que o Minas aí seria o terceiro período. É, essa foi... Não deu certo. Não mencou, mas no quarto período deu show, né? E foi realmente quase uma virada histórica aí pro Minas Teres Clube. Quase que o Fernandão acerta a aposta que ele fez. Você que chegou agora, que não entendeu muito bem o que a gente tá falando. O Fernando apostou que o jogo iria pra prorrogação. Pagando lá nove reais pra cada real que você colocava. Quase que o jogo foi. Quase que o jogo foi. Então, passou pertinho, pertinho. Eu tô enrolando aqui pra gente bater mil likes, hein, gente? Porque a meta de mil faltam vinte. Vinte likes, você que tá assistindo aqui, a gente ainda... Tá atualizado? Tá atualizado? Deu aquele F5? Ah, vamos ver aqui agora. A gente faz um vídeo. Porque sempre o F5 dá uns likes a mais, né? Pita uns likes a mais, né? Fausto Silva. É o seguinte. Fernandão, como que eu posso te encontrar nas redes sociais? Onde você está? Gostei de você. Quero mais palpites. Você manda uns tips pra galera lá? Então, o pessoal pode me achar no Instagram pessoal, Ferfo Pereira. Ferfo Pereira. Gostei. Ou no do Aposta 10 lá também. No Aposta 10 você vai conseguir me encontrar ali também, no Instagram do Aposta 10. Boa, boa, né? E você, Sasso? Eu sou o arroba LSasso Underline no Instagram. Essa galera quer seguir aí também. Boa, eu sou o Otávio Augusto Narrador. É isso, minha gente. É isso, meu povo, minha pobre. Deixa o like, capricha aí pra gente terminar em grande estilo. Javier Corvalan aqui, ó, participando com a gente. Se não me engano, ele é pai do Facundo Corvalan. O Marcos também aqui conosco. Iago de Oliveira. O Luiz, o Everaldo Pereira. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco desde o início da transmissão. Bom, e o Fernando Hugo costuma deixar uma frase final, né? Trouxe? Então... É, eu trouxe. Na verdade é uma história que eu quero contar aqui pra vocês. Primeiro, muito obrigado, Fernandão Pereira. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado, Sasso. Muito obrigado a Marco Silveira. Muito obrigado ao Carlos aqui da Greyhound. A toda a equipe de transmissão que vai acontecer. Eu costumo deixar uma frase. Primeiro, parabéns, Fernando Hugo. Parabéns à sua esposa também. Parabéns a toda a família. Fernandão, se Deus quiser, vai estar de volta aqui com a gente no próximo programa, próximo NBBET. Manda muito. E a frase é o seguinte, a história é a seguinte. A mãe chegou pro filho e falou assim, Filho, chama o seu pai pra dentro. Aí ele falou, pai. E a frase é o seguinte, a história é o pai pra dentro. O pai pra dentro. Que ele chegou depois. E a frase é o pai pra dentro. Olha só. E a frase é o pai pra dentro. Ali a frase é o pai pra dentro. A CIDADE NO BRASIL